Parará, rapapapará Chegou, um dia em semana, quero sair de casa Funk, brasa A canta desencarou, tô na pista molecada Funk, brasa Um gole pro calor, mais um trago, outra gelada Funk, brasa A rua, meu amor, a lua, namorada Funk, brasa Então eu dance Olho no lance, Maricê no renance Resenha pro romance Funk, estilo sim, mano De manha racional, de belo James Brown Doce Olho no lance, Maricê no renance Resenha pro romance Funk, estilo sim, mano De manha racional, de belo James Brown Pra papará Pra papapará Pra papará Pra papará É, hoje tá tendo mais A primeira edição de Lugar Fechado No Brisa A gente teve abertura já no mês passado Na Concha Acústica E hoje a gente veio até aqui o Baracão Centro Pop Pra fazer a primeira versão fechada Nessa segunda temporada Com bastante atração É atração vinda de fora Outras atrações programadas pelos próprios moradores de rua Que é a quem esse projeto atende primeiramente Mas toda a comunidade é sempre bem-vinda e convidada a participar dos nossos faraos artísticos Funcarte vai com as atividades até mais ou menos dia 15 de dezembro As suas últimas apresentações Ela culmina com a apresentação do balé É o Quebra Nozes no Teatro Ouro Verde É um espetáculo maravilhoso na primeira semana de dezembro É isso aí gente As inscrições da Funcarte já estão abertas Você, de qualquer idade Você pode fazer teatro E vai ser bom só pra quem Não é só pra quem quer ser artista O teatro é bom pro seu desenvolvimento individual Pro seu desenvolvimento social Pra você conseguir falar bem em público Pra você estar tranquilo Nas suas atividades onde dependa de público Então fica aqui o meu convite Inscrições abertas na Funcarte Lá na Avenida Sousa Naves Pra fazer sua inscrição e participar O Ano de Bem com a gente das turmas de teatro Até o próximo São muito animados É muito gostoso A proposta é muito importante Entre a cultura e a assistência É uma parceria que desde o ano passado Não tem dado muito certo Olha, cada caso é particular Mas no geral a gente tem dificuldade com a saúde mental Com o tratamento da dependência clínica Dos transtornos Obrigada Ajuda aí Projeto Brisa Nós estamos aqui no segundo sarau da nova temporada do Projeto Brisa É o segundo ano da existência desse projeto maravilhoso Que traz arte pra pessoa em situação de rua Hoje está sendo aqui no Centro Dia Que é ligado ao Centro Pop É um serviço especializado de atenção às pessoas em situação de rua E está realmente muito animado Está maravilhoso Eles estão se apropriando desse espaço Estão se empoderando E a cultura realmente está sendo oferecida a essas pessoas O que é maravilhoso Um orgulho para a cidade de Londrina E eles participam mesmo, né? Brisa 100% sem receio Com certeza É um dia de grande diversão Agora a gente tem a companhia Pop Show Que é um grupo de teatro que nasceu do Brisa Então a galera da Pop Show realmente já faz o show mesmo, sabe? Ajuda animal, público E é um grupo muito admirado Porque é um grupo de iguais, né? Então eles se identificam muito Obrigada É um paraíso Onde cantinho eu queria estar Aqui me deram se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero salvar É uma sonda, som do mar Não dá pra viver assim De querer se poder te tocar Eu te quero salvar Como as ondas, som do mar Não dá pra viver assim De querer se poder te tocar Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube Ligue já, anuncie grátis Estamos ao vivo pra você Bateria Skype Free Agora novidade Dois anos de garantia Maior durabilidade Melhor custo-benefício Melhor assistência do mercado Bateria Skype Há 33 anos Atendendo você Diz que já Entrega rapidinho Rapidinho É com você, Saulo Sim, agora nós temos lançamento no mercado A partir de agora Esse mês Bateria Skype Com dois anos de garantia Hoje a bateria Skype Já se encontra no mercado E a Pucarana E em toda a região Pra se dizer até nível nacional 33 anos estamos Casa das Máquinas Vani Concertos, peças, acessórios Para todas as marcas e modelos de máquinas Industrial e doméstica Casa das Máquinas Vani Há mais de 40 anos Atendendo a Pucarana e região Com o melhor preço Orçamento sem compromisso E ainda três vezes sem juros Para você pagar Estamos aqui na João Cândido 437 A Pucarana Aguardando você Maldonado Calçados Calçados sob medida Todos os tamanhos Botas, botinas para montaria Sapatos sociais e coturnos Com preços imbatíveis Para empresas Desconto especial E ainda 60 dias Para você pagar Maldonado Calçados Orçamento sem compromisso Maldonado Calçados De Apucarana Para todo o Brasil Recentemente inaugurada Em Apucarana A Mini AgroPet Gabi Oferecendo rações E tudo para o seu animal De estimação Mini AgroPet Gabi Em cada compra Acima de 50 reais Você ganha um balde Mini AgroPet Gabi O pronto socorro Da ração pet Em Apucarana RL Refrigeração Assistência técnica Especializada em Lavadoras, geladeiras Ar-condicionado Freezes e micro-ondas Todas as marcas e modelos RL Refrigeração Orçamento sem compromisso Buscamos e levamos Sem custo Ligue já Fale com o Samuel Super Auto Mecânica Do Sandro Especializada em Motores, câmbios Suspensão, freios E direção hidráulica Super Auto Mecânica Preço justo E garantia em serviços É o nosso lema Passe aqui Classic Car Estética automotiva Oferece funilaria Pintura, espelhamento Lavagem simples e completa Além de americana Classic Car Profissionais preparados Em veículos nacionais Importados E ainda Recuperação de carros antigos Classic Car Profissionalismo É o nosso lema Comercial Apucarana Há mais de 30 anos Atendendo toda a nossa região Com materiais para a construção De qualidade E com preço justo Comercial Apucarana Agora também com rações Para gatos, cães e peixes Das mais renomadas marcas Comercial Apucarana Todo nosso estoque Com preços imbatíveis Esquilo Motopeças Completa boutique Para motoqueiros Além de acessórios E oficina Com profissionais treinados Para cuidar bem Da sua moto Esquilo Orçamento sem compromisso Esquilo Moto Sua moto merece o melhor Esquilo Moto Peças Está atendendo no mercado Apucarana e região Há mais de 10 anos Restaurante Gulas Comida caseira e mineira Por peso ou à vontade Marmitex É só ligar 34237648 Estamos chegando Restaurante Gulas Aquele fogão mineiro Comida quentinha Saborosa Só para você Hotel Central A melhor opção Para o seu pernoite Em Apucarana Quartos simples e suíces Todos com TV a cabo E internet Hotel Central Oferece ainda Aquele café da manhã Alô você aí Do Terenegócios Aqui é o Luciano Da DaCara Automóveis E eu tenho 4 promoções Para você Imperdíveis Primeira Voyage 1.6 2012 Completo e Trend Carro único dono Por apenas 28.800 reais Temos também Um Sandero Hyflex 1.6 2013 Por apenas 29.000 reais A DaCara tem mais Para você Estrada Cabine Simples Completa 2017 50.000 km Novinha 37.800 reais E a última oferta Para você vir para cá E fazer negócio É um Prisma 1.4 2012 Completo 80.000 km É uma relíquia Precinho 22.900 Você que está aí Agora me ouvindo Vem aqui na DaCara Tomar um cafezinho Vem conhecer a nossa loja Eu, o Fábio O David E você vai ser Muito bem atendido A DaCara está aqui Do lado da Bonfim Tintas E eu espero você Para o cafezinho Beleza? Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Pimpolho Há 17 anos Vestindo seu filho Dos pés à cabeça Dos tamanhos Bebê e Tim Sempre com conforto E alegria Preço justo E com toda a qualidade Que os pequenos merecem Na Pimpolho Você encontra A nova coleção de verão Que vai surpreender Em cada detalhe E o melhor Cinco vezes sem juros Crediário facinho Facinho Cheque o cartão Pimpolho Ao lado da loja Do barulho Captur Moda feminina De grife Qualidade em modinha E plus size Preço justo E parcelamento No cartão Blusas Vestidos Macacões Além de bolsas E acessórios E acessórios Em geral Captur Novo conceito E moda Atendendo toda Apucarana E região Passe aqui Conheça nossos modelos A predileta Temos tudo O que você precisa Vazes ornamentais Bichos de pelúcias Mesas E cadeiras E plásticos Além de panelas De alumínio Bebidas E doces Em geral A predileta A maior e melhor Loja de variedades Da cidade A predileta Convida você Venha conhecer Nossa loja Você vai gostar Lara Centro Automotivo Oferece Alinhamento Balanceamento Freio Suspensão Troca de óleo Mecânica em geral Lara Centro Automotivo Agora também Com guincho Se precisar É só ligar Orçamento sem compromisso E aqui você encontra Cortesia e bom atendimento Trabalho em família Antônio Móveis Usados Compra, venda, troca De móveis seminóveis De qualidade Antônio Móveis Usados Entregamos e montamos Na sua residência Na hora da troca Maior valorização do seu E ainda parcelamos Para você Antônio Móveis Usados Aguardamos a sua visita Invicta segue Monitoramento 24 horas Via rádio Proporcionando a segurança Que você precisa Invicta segue Imagens em tempo real Em cada ambiente Dentro e fora Registrando o movimento Em torno e dentro Do imóvel Invicta segue Cerca elétrica Afasta os indesejáveis Invicta segue Garantindo o seu patrimônio TH Manutenção de máquinas De lavar Centrífugas Vaporizadores Aspiradores Eletrodomésticos Em geral Além de limpeza De bicos E recuperação De forno Do seu fogão Ligue já Vamos até você Com orçamentos Sem compromisso TH Estamos aqui No pé da paineira Ao lado da borracharia Jardim Alvorada Apucarana Olha Os municípios Os prefeitos De uma maneira geral De todo o Brasil Foram pegos De surpresa Essa semana Com o anúncio Do ministro Do governo Bolsonaro Dizendo que vai acabar Com os municípios Que tem menos De 5 mil habitantes Essa é uma matéria Que carece De um estudo Mais profundo Não é simples assim Alterar a vida Das pessoas Porque o município Ele pode ser pequeno Em população Mas a área territorial De ele é grande Então precisa Tem muita produção Nesses municípios Não é assim Só porque O município Não tem receita própria Porque um dos argumentos Que eles estão colocando É que o município Não tem receita própria Ora Se o município Tem uma área territorial grande Ele tem muita receita própria Receita da agricultura É que a tributação Da agricultura Ela é diferente Da tributação Industrial Uma indústria Num terreno De 10, 20 ou 30 mil metros Gera um faturamento Correspondente A várias fazendas Então na verdade Esse projeto Do governo Em princípio Ele privilegia Os municípios Industrializados Então tem que tomar Então tem que tomar muito cuidado Com isso O que precisa ser revisto Na minha opinião Como prefeito É fazer uma análise Melhor dessa situação Inclusive hoje Está sendo divulgado Que na região de Londrina Tem 5 ou 6 municípios Nessa condição E são municípios Que a gente conhece São municípios Extremamente agrícolas Então eles não tem receita própria Pela extensão Da área agrícola De produção Então tem que ter um assunto Que merece ser melhor estudado Não pode Simplesmente resolver Assim com uma canetada A partir de hoje Não tem município Inferior a 5 mil habitantes Até porque A vida das pessoas Acontece nos municípios E você que está me ouvindo agora Eu não sei se você sabe Mas Do bolo tributário O que é bolo tributário? Todo mundo paga IPTU ISS Paga IPI Paga ICMS Paga COFINS Paga tarifa de energia Paga um monte de imposto Isso tudo gera um bolo tributário Chamado bolo tributário Ou seja, põe tudo dentro E vira o bolo tributário Desse bolo tributário Esse volume de recursos Que é cobrado de impostos no Brasil Menos de 20% É gerido pelo município Menos de 20% Cerca de 25% a 30% pelo Estado Ou seja, somar Estado e município Dá menos de 50% Os outros 50 e tantos por cento Fica na mão da União Lá em Brasília Então Brasília é rica E os Estados são pobres Todo dia tem notícia aí De Estado falido Que não consegue pagar Deixo terceiro Que não consegue pagar Folha Que não consegue dar aumento Para o funcionalismo E municípios a mesma coisa Existe uma centralização Dos recursos aqui no Brasil Na mão do governo central Que é o governo federal Então essa é a primeira Primeiro estudo Que deveria ter sido feito Será que esse município De 5 mil habitantes Não mereceria ter mais Participação nesse recurso Que está lá em Brasília Porque a vida acontece Nos municípios Então Bolsonaro disse isso aí Que quer ver o dinheiro Nos municípios Mas disse Mas não faz Nós estamos esperando Isso acontecer 2019 está acabando E pelo que eu vejo E pelo que eu vejo aí Conversando com os prefeitos Que são da região da Amepar Aqui que Biporão faz parte 22 municípios Todos estão com dificuldades Para encerrar O orçamento 2019 Existiu uma expectativa ontem Ontem dia 6 Uma expectativa muito grande Na venda lá do pré-sal 106 bilhões Aí falaram Não, mas vai subir mais Porque Bolsonaro foi lá Falar com os árabes Com os chinês Com os japonês Não sei quem Vão investir aqui Não vieram A Petrobras foi quem Comprou os campos todos Quase A grande maioria O recurso de 106 bilhões Veio para 70 bilhões Parte desse recurso Vai ser dividido Com os municípios Ou seja Diminuiu o que vai Passar para cada município O município perdeu um terço Então se o município Teria que receber 300 mil Vai receber só 200 Se tivesse que receber 900 Vai receber só 600 Londres perdeu 5 milhões Só nessa canetada De ontem Este ano 2019 Nem governo estadual Nem governo federal Repassou recursos Para o município Por exemplo Na Arda Saúde O ano passado Nós recebemos Do governo federal Dinheiro a fundo perdido Dinheiro para custeio Dinheiro para despesa Da saúde 900 mil reais Fora das verbas Que vem A chamada verba carimbada Ou seja Aquele percentual Do imposto que já vem Isso é dinheiro Que o governo Tira do bolão Que tem na mão dele Lá dos 50 e tantos por cento Esse ano Só veio 100 mil Então recebemos 900 O ano passado Esse ano 100 mil reais Então o aperto Está muito grande E esse ano Foi o ano mais apertado Trocou o governo federal Trocou o governo estadual Até eles ajeitar a casa E começar a investir Começar a gastar dinheiro Os municípios Passam por dificuldade Nós estamos aqui em Biporã Amanhã Dia 8 Aniversário de Biporã Biporã fará 72 anos Hoje fizemos um desfile Dos veículos Equipamentos Maquinários E caminhões Que nós compramos Nesses últimos anos Mostrando para a população Aonde está sendo empregado O seu recurso Até porque a máquina Vai envelhecendo Você precisa fazer A reposição A substituição Para continuar prestando serviço Mas se você quiser saber Entra lá no site Da prefeitura Que tudo é publicado lá Tá bom? Então esse mês Mês do aniversário de Biporã Parabéns de Biporã 72 anos E Biporã realmente É uma terra bonita E a prefeitura municipal Está conservando as vias Fizemos a recuperação Da avenida central de novo Pintura dos meios Do meio fio Limpeza de bueiros A recuperação asfáltica Que nós fizemos ali Do Montana Até na saída de Jataizinho Está recebendo a pintura Agora de sinalização Nesse trecho Então nosso serviço De coleta de lixo Da área da saúde Tudo funcionando Maravilhosamente bem Então Biporã Está de parabéns Nesses 72 anos De existência Cidade linda Cidade acolhedora Cidade de povo bom É isso que nós temos Biporã Um povo bom Um povo ordeiro E um povo trabalhador Que merece A atenção do poder público E merece também Receber as informações E os serviços Que a prefeitura Coloca à sua disposição Um grande abraço Diferentes E aquele frango E bife na chapa Além da saborosa Sobremesa Diz que Mermitex 3561333 Restaurante Saborecia Agradece a sua preferência Estamos aqui Na Vestru 160 Arapongas Quartz 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 Ótica e Relojoaria Oferece para Arapongas Região Tudo em óculos solar Armações Lentes de grau E muito mais Quartz Ótica e Relojoaria Joias Semi-joias E acessórios Em geral Todo o seu orçamento Em até 10 vezes Para você pagar À vista 10% de desconto Avenida Arapongas 1029 Arapongas Mercado Araçu Há 11 anos Servindo a vila industrial E região Com preços imbatíveis Engêneros alimentícios Açougue Feirinha de frutas Verduras e legumes Fresquinhos Todos os dias Mercado Araçu Agradece a sua visita Autoelétrica e bateria Scarpe Do Lucas Oferece com o melhor preço Alternadores Arranques Trava Alarme Vidro e bateria Lucas Por que bateria e scarpe? Porque a melhor bateria da região Um ano de garantia Certificada no Inmetro Damos assistência Na cidade Biguá motopeças Peças Acessórios Boutique E ainda oficina completa Com profissionais treinados Em todas as marcas E modelos de motos Biguá motopeças Agora com aparelhos De última geração Para escanear E limpezas de bicos Sua moto Queimando melhor Biguá motopeças Há mais de 30 anos Atendendo a Arapongas E região Com ótimo preço Tapeçaria Maracanã Profissionais especializados Em bancos Estofados em couro Carros nacionais Importados e caminhões Revestimentos em couro Ou semelhantes Para o seu sofá Melhor preço Para Arapongas E região Tapeçaria Maracanã Valorizando o seu carango E o seu ambiente Passando por Astorga Entre 11 e 3 da tarde Você tem encontro Marcado Com bar do rock Restaurante La Mama Marmitex em Astorga É só ligar 3234412 Seu Marmitex chegando Aqui na Maracanã Maracanã 1969 Em Arapongas Você encontra A União Automóveis Veículos periciados Com garantia De procedência E de mecânica União Automóveis Promoção especial Para você A Eksport 2014 Fistailon 1.6 Completa Por R$ 46,900 Essa é uma Ranger 2013 XLS Flex Manual R$ 55,000 Oswaldo Esse é um Velocity 2012 Completo Mais teto solar Carro zero Impecável R$ 45,900 A União Automóveis Tem mais para você Esse é um Voyage 2009 1.0 Completo Com rodas Só R$ 22,800 Citroën C4 Picasso Completo Teto panorâmico Câmbio automático 2012 Completa Só R$ 38,900 Esse é um Gol 2009 1.0 Menos ar Está por R$ 19,800 A União Automóveis Está aqui na Maracanã R$ 1969 Venha conhecer nosso estoque Fazer um bom negócio com a gente Tomar um café aqui Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Color Tintas Tintas das mais renomadas marcas 2.000 opções de cores Para você embelezar O seu ambiente Além de produtos Para a piscina Color Tintas Na hora de reformar Lembre-se Color Tintas Tem o menor preço E atendimento rápido e fácil Color Tintas Pintando com você Laboratório Carlos Chagas Agora novas e modernas instalações Para melhor atender Na 1º de maio 223 Laboratório Carlos Chagas Exames com profissionais Qualificados Para maior exatidão Atendemos convênios E particulares Aceitamos todos os cartões Laboratório Carlos Chagas Alerta você Economize tempo e combustíveis Use nossos serviços Somos equipados e comparados Aos laboratórios dos grandes centros Imbiporã e Jataizinho Destaque Estofados Fabricação e reforma de Estofados Cadeiras Cabeceiras de camas Pulfs e outros Orçamento sem compromisso E 3 vezes para você pagar Buscamos e levamos até você Sem custo Destaque Estofados Aqui você tem Honestidade E garantia em serviços Restaurante Espaguete Cia Tradição e comida caseira Em Imbiporã Pensando sempre no seu paladar Usamos produtos de qualidade Higiene total E bom atendimento Tudo muito simples Mas com cardápio variado Restaurante Espaguete Cia Sábado Suculenta feijoada Maimitex É só ligar Ou passe aqui Fale com a Maria de Fátima Ou Reinaldo E saia satisfeito Imbimotos Agora com novas e modernas instalações Para melhor atender você Imbimotos Peças, acessórios, boutique completa Imbimotos Profissionais especializados em todas as marcas Melhor preço na revisão Imbimotos Alinhamento do chassi a laser Além de protetor de cerol Com promoção especial Imbimotos Aguarda sua visita Imbimotos JR Car Lava rápido Lavagem simples Completa Com preço justo Além de compra Venda troca De veículos seminovos Financiamento Com a menor taxa do mercado Passe aqui Converse com o Júnior E faça um bom negócio Motos novas e seminovas De procedência E com garantia Você só encontra aqui Na Top Motos Imbimporã Top Motos Financiamento Com a menor taxa do mercado Top Motos Novas e seminovas Na hora da troca Maior valorização Da sua usada Passe aqui E realize seu sonho Jataezinho Conheça agora Empresas que se destacam Em Jataezinho Por prestar serviços De qualidade E com garantia Boi de Ouro Casa de Carnes Carnes de bovinos Suínos Aves De qualidade Sempre bom preço Happy Hour Com aquele saboroso espetinho Todos os dias Aos sábados Domingos e feriados Saborosos assados Além de chope gelado Na hora Ou na sua festa É só ligar Falar com o Renan Estamos chegando Boi de Ouro Top Quality Carnes Nobres 3259-1841 Agradecemos A sua preferência Boi de Ouro É Boi de Ouro E essa carne É só no açougue Boi de Ouro Boi de Ouro É Boi de Ouro E essa carne É só no açougue Boi de Ouro Boi de Ouro Aqui você tem preço justo E qualidade Boi de Ouro A partir de agora Você pega lápis De papel nas mãos Para anotar os telefones Eu vou ler todos os anúncios Agora Eu gravo E deixo rodando no Youtube Nós temos um programa Na terça-feira Das 7h45 Às 9h15 Uma TV de Vipurã Canal 21 Na quinta-feira Aqui na RTV Se você ligar Na terça e na quinta Para anunciar teu carro A moto Cida Fazenda Então o anúncio vai De Coréia Procópio Até Vaipurã Passando para o Maringá As duas emissoras De 21 e 38 Pegam em toda essa região São quase 2 milhões De impossíveis telespectadores Na semana Terça e quinta Então tem que ligar os dois Então a partir de agora Você pega lápis De papel nas mãos Para anotar os telefones Do bom negócio O Thiago Ele era pungas O pai dele Estava vendendo Uma motosserra da Steel Completinha Novinha Corrente nova Da vela nova Tá certinho 700 reais Essa motosserra da Steel Ele quer 700 reais Novinha 99604 1023 Em Arapongas Com o Thiago 99604 1026 Em Arapongas Com o Thiago O Leandro O Leandro quer comprar Um baú frigorífico Para F4000 Transporte de carne A gancheira Que lá que ele quer comprar O Leandro 98431 9424 Com o Leandro Ele é de sertaneja 98431 9424 Ele quer comprar Um baú frigorífico Para F4000 E para transporte de carne E para transporte de carne Gancheira que chama 98431 9424 Se você perder os anúncios Aqui na hora do programa É só acessar no Youtube Telenegócio TV Eu estou lá Anunciando tudo de novo Estou gravando agora Vendo-se uma centrífuga Britânia Por 15 quilos E um carrinho de bebê Um kit Bebê Conforto E da Galzorano Galzerano 99637 7027 Com quem atender 99637 7027 De Marilândia O Alex Não Marilândia do Sul Um abraço para a Elza Turma da Elza de Marilândia Tá Elza O Francisco Tem o que? Uma casa no centro de Biporã Na Sousa Naves No centro de Biporã Casa de patrão Terreno tem 332 metros quadrados De construção 171 metros 4 quartos 2 banheiros Suíte 2 salas 360 mil reais E pede no centro de Biporã Essa casa boa Troca por apartamento 99921 0070 Com o Francisco 99921 0070 Com o Francisco O Carlos Tem um terreno Nova Cambelli Que é 60 mil reais E troca Esse terreno Tem a 12 metros de frente Tá O Carlos Tá no 98417 12 22 98417 12 22 O Sebastião Ele tem um corcel Ano 73 Azul Azul Duque Ele quer 10 mil Pra escutar 984347406 984347406 O Marco Zé Tem uma guitarra Da marca Corte Ele quer vender 984136765 984136765 O Alex Tem o Santana Ano 2000 Cinza Pronto pra rodar Ele quer 9 mil reais O Alex O Alex Tá no 996386377 Ele é de Tamarana É um Santana Ano 2000 Cinza Pronto pra rodar 9 mil reais A primeira pedida Mas tem um chorinho É de Tamarana O Alex 996386377 996386377 O Moreira Tem um gol Um gol Ano O Moreira Tem um gol Ano 93 A Alco Motor 1.6 Com vídeo Trabalar Roda Aro 14 Hoje geração 4 Já essa roda 11 mil reais O Moreira Tá no 999168453 999168453 Com Moreira O Alexandre Tem uma Meriva 2007 Branca Completa Coro Roda Liga Leve A tabela FIBA É 19800 Ele quer 16900 E troca Por uma picape Utilitária 99973 9927 Com Alexandre 99973 O Celso Tem um Fox 2005 Preto Motor 1.6 Completo Ele quer trocar Por um Fox De maior valor Volta a diferença A vista O Celso Tá no 98813 3688 98813 3688 O Nilton E a Simone Procura serviço De chacareiro Trabalhar em chacra Só o casal Não tem filho Não 9992024281 9992024281 O Alexandre Tem uma ninja 250 cilindradas Vermelha 2010 Ele quer 11500 Para escutar 99937 5553 Com Alexandre 99937 5553 De novo Tacolomi Vende-se 11 máquinas De costura Para jeans 99924 5426 11 máquinas De costura Para jeans A venda Novo Tacolomi 99924 5426 99924 5426 O João Tem uma F1000 Ano 84 Turbo Ela é vermelha Ela é interculada Ela é a diesel Motor MWM 229 Dupla Para seis lugares Quatro pneus novos Ele quer 27 mil reais E pega Um automóvel Como pai de pagamento 99644 9918 99644 9918 O Alexandre Tem uma caixa De som É um trio elétrico Da Silvia Automotivo E quer 400 reais 99937 5553 Com Alexandre 99937 5553 O Vicente Ele está vendendo Um bujão de gás Vazio Por 100 reais 99921 5880 99921 5880 O Roberto O Roberto tem duas Bancas Para lanche Uma é 4x2 E quer 3,500 A outra é 2x2 E quer 3,000 O Roberto está no 99973 5891 99973 5891 Com o Roberto O Nego O Nego é de Marilândia do Sul Ele tem um monstro 93 Ele quer 4,000 reais 99980 3,363 99980 3,363 Com o Nego O Vandão O Vandão tem uma casa Em Arapongas No San Rafael 2 Ele pede na casa 75,000 Mas o que ele quer mesmo É trocar Para uma casa Em Apucarana 99636 9740 99636 9740 Com o Vandão O Valdinei Tem um cachorrinho Pintcher 1 Ele quer 350 reais 99633 4708 Com o Valdinei 99633 4708 Com o Valdinei E o Domingos Quer comprar um Vox No 70 Um Fusca No 70 Até uns 3.3.500 Quem quiser Ter um Fusquinha bom Liga lá para o Domingos 99690 8925 99690 8925 Tem um negócio aí Isso é um classificado ao vivo Vende-se um Gol Geração 5 Branco Motor 1.0 Completo Roda 17 Carro novinho 23 Troca por carro Mais barato E volta a diferença É o Diego 99842 1187 Com o Diego Então é isso O Diego está vendendo um Gol Geração 5 Branco Motor 1.0 Completo Rodas a área 17 Carro está novinho Valor 23.000 Troca por carro Mais barato Volta a diferença Pega a diferença de dinheiro O Diego está no 99842 1187 99842 1187 Com o Diego Toda terça-feira Das 7h45 Às 9h15 Nós estamos no ar Pelo TV da 9h21 Todas as quintas e sextas A partir das Das 8h30 até as 0h da noite Acesse sempre Aprende acessar sempre Pelo 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 YouTube Telenegócio TV Telenegócio TV ao vivo Pelo YouTube Então vamos supor Testa-feira Se não está assistindo Nosso programa Acesse pelo YouTube Telenegócio TV ao vivo Telenegócio TV ao vivo Quinta-feira Não está assistindo o programa Está viajando Telenegócio TV Pelo YouTube ao vivo Tá bom? Gente, obrigado pela audiência E até o próximo programa Tá? Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Lino Motopeças Oferecemos tudo Para a sua moto Oficina com profissionais Treinados Em todas as marcas e modelos Peças e acessórios em geral Lino Motopeças Duas lojas Para melhor atender você Londrina Na Leste Oeste E Biporã Sans Dumont 904 Sempre preço justo Agradecemos a sua preferência WordCell Assistência técnica E acessórios em geral Troca de tela Bateria Banho químico Serviço de software E muito mais WordCell Passe aqui na Sans Dumont 235 Fale com o Júnior Seu celular novo de novo Lembrando Temos preço justo Casa da Rasteirinha Grande variedade de calçados Das mais renomadas marcas Molecua Vezano Beira Rio Masculino Feminino Infantil Casa da Rasteirinha Todo seu orçamento Tem até 4x sem juros Estamos aqui na Sans Dumont 268 E Biporã Aguardando você Para ver de perto Nossos modernos modelos Vem logo Ingemar Especializada em injeção eletrônica Com equipamentos de última geração E profissionais preparados Para prestar o serviço De qualidade Por isso Damos garantia Ingemar Passe aqui Fale com o Marcos E faça um diagnóstico grátis Estamos sempre aguardando você Agropecuária Santo Expedito Há mais de 25 anos Atendendo Biporã Com produtos da mais alta qualidade Rações Medicamentos Pesca Semente Ferramentas E acessórios em geral Além de aves ornamentais Agropecuária Santo Expedito Agradece a sua preferência Aqui na Ibrahim 1153 Você encontra Panificadora Esperança Que oferece bolos Doces Salgados Para seus eventos Ligue já 99609 5693 Com o Antônio Sua encomenda chegando Panificadora Esperança Sempre preço justo SOS Injeção Agora novo endereço E novas e modernas instalações Para atender Toda Biporã e região Com peças linha geral Mecânica Funilaria E ainda atendemos Todas as seguradoras SOS Injeção Equipamentos de última geração Montagem de bombas E limpeza de bicos Injeção direta SOS Sempre preço justo Sapataria Edicom Concertos D Cintos Calçados Bolsas Mochilas E tênis Com profissionalismo Sapataria Edicom Calçados Sob medida Até o número 46 Somos especialistas Em conserto de tênis Passe aqui Ao lado do restaurante Espaguete Cia Fale com o Maciel Seu calçado novo De novo Alfa Baterias Baterias automotivas Direto da fábrica Com o melhor preço A partir de 99 reais Isso mesmo 99 reais Conheça a nossa loja Aqui na Paraná 1089 Ou ligue Fale com Vinícius Ou Yuri E saia rodando Com segurança Big 12 Ibi Porã Venha conhecer Nossa loja Em frente O posto Ortec Tudo com preço Máximo De 12 reais Isso mesmo Preço máximo De 12 reais Bazar Calçados Brinquedos E muito mais Aceitamos Todos os cartões Sans Dumont 329 Ibi Porã Minela Ecoflora Temos tudo Para embelezar O seu jardim Plantas frutíferas E ornamentais Das mais renomadas Espécies Além de vasos Casco de pino Pedras E terras adubadas Minela Ecoflora Faça seu orçamento Sem compromisso E nós montamos Para você Ligue já Vale a pena Paraná Autoelétrica Especializada Em carros Nacionais importados Linha leve E pesada Além de baterias Peças Acessórios Limpeza de bicos E injeção eletrônica Paraná Autoelétrica Há 46 anos Atendendo Ibi Porã E região Com preço justo Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo Youtube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Fazer a revisão Do seu carro É importante Porque ele dará Tranquilidade e segurança Na sua viagem Imagine parando Ter que buscar guincho Colocar sua família Em um táxi Da seguradora Ou coisas desse tipo Central Car Mecânica multimarcas Especializada em injeção Elétrica Freios ABS Airbags Profissionais treinados Em todas as marcas E modelos de nacionais Importados A Central Car A Central Car está em Londrina Há 27 anos Atendendo as revisões De seu carro Estamos atendendo As pessoas Com limitações físicas E fazendo adaptações Para essas pessoas Olhe o nosso site www.automecanicacentralcar.com Ou visite-nos Na Avenida Tiradentes 821 em Londrina Churrascaria Limusine Alerta você Passando por Londrina Entre 11 e 3 da tarde De terça a domingo Você e sua família Tem encontro marcado Com churrascaria limusine Para saborear Aquela costela Aquela picanha Aquele carneiro assados Saborosos Dezenas de pratos Quentos e frios E saladas Profissionais preparados Para melhor atender você Churrascaria Limusine Preços imbatíveis Macripar Parafusos e ferramentas Em geral Atacada e varejo Com melhor preço E forma de pagamento Macripar Duas lojas Na Quintino 800 e 1.004 Passe aqui Antes de comprar E compare nossos preços Macripar Há quase 30 anos Atendendo toda Londrina E região Agradecemos Sua preferência Guaporé Rolamentos Oferece para você Rolamentos das mais Renomadas marcas E para todos os fins Além de graças Anéis de plástico Retentores Buchas e mancais Sempre preço justo Guaporé Rolamentos Há 28 anos Atendendo Londrina E região Com qualidade Bom atendimento É o nosso lema Guaporé Rolamentos Está já no mercado Há 23 anos E aqui na Guaporé Nós já estamos Com a prática De 45 anos Somente no ramo De rolamentos Quando precisarem De rolamentos De ir na Guaporé Rolamentos Estamos aqui A disposição Sempre servindo bem Com honestidade E com tranquilidade Aranda Motos Peças e acessórios Para todas as marcas E modelos de motos Aqui você encontra Variedade Em capacetes Capas de chuvas Botas e muito mais Aranda Motos Oficina com profissionais Treinados Em todas as marcas Aranda Motos Há 26 anos Atendendo Londrina E região Com preço justo Primeiramente Vou me apresentar Para você Sou Vinícius Casange Sou de Apucarana Estado do Paraná E venho aí Com uma novidade Chama-se Personal Car O que é Personal Car? Personal Car É a pessoa Que vai resolver O teu problema Automotivo Tanto quanto Financiamento Ou Refinanciamento Na hora de comprar E vender o seu veículo Um problema mecânico Suspensão Elétrica Enfim Você que não tem tempo Ou não tem uma oficina De confiança Você vai contratar Os meus serviços Sou credenciado? Sim Tenho qualificação? Sim Pode pesquisar Vinícius Rafael Casange Que você vai me encontrar Nas redes sociais E vai encontrar lá Vários depoimentos Também Sobre a prestação De serviços Que eu me disponho A fazer pra vocês Tá? Então Em resumo Precisa de assistência? Tanto na parte financeira Na parte jurídica Liga pra mim DDD 43 9 9615 5604 Lembrando Tô em Apucarana Mas atendo A região inteira aqui Tá bom? Tem dúvida? Manda tua dúvida Pra mim no WhatsApp Vou te auxiliar Vou usar os parceiros Que eu tenho Na parte mecânica Na parte elétrica Na parte de financiamentos Torna a dizer Só trabalho com Empresas credenciadas Que tenham Qualidade E Credibilidade Pra você ter a segurança De fazer um bom negócio Precisa de um personal car? Vinícius Casange 99615 5604 Forte abraço Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Pra você Depósito Rolândia Tudo e materiais Para construção E acabamentos De primeira qualidade Depósito Rolândia Cobrimos qualquer orçamento É só ligar 32552000 Atendemos toda a Rolândia E região Entregamos na hora E na sua construção Depósito Rolândia Aguarda a sua visita Aquele de pneus Tudo é mais barato Alinhamento Balançamento Cambagem Cácer E suspensão em geral Baterias e amortecedores Pneus recapados E remontes Para carros e camionetes Acessórios E rodas esportivas Tudo parcelado no cartão E de pneus Desde 1990 Você conhece E você confia Boa Bahia 611 Londrina Restaurante Self Service Do Canto Convido a você Venha conhecer As novas e modernas Instalações Para o seu maior conforto Atrás do Viscard Da Higienópolis Refeições por peso A vontade Marmitex É só ligar Estamos chegando Restaurante do Canto Higiene total É o nosso lema Excelentes cozinheiras Uma grande variedade De pratos Regiene total E um bom atendimento Planos Contabilidade Abertura de firmas Contabilidade em geral Planos Contabilidade Alerta você Quanto mais rápido Você entregar sua declaração Mais rápido virá sua restituição Estamos aqui em Maringá Aguardando você Planos Contabilidade Confiança E credibilidade A sua empresa Bem assessorada Aqui na Uruguai 7,6 Londrina Você encontra A Jeta Multimarcas Carros seminovos Periciados Revisados Prontos para você viajar Tranquilo Jeta Financiamento Com a menor taxa Conheça agora As nossas promoções É com você Ulisses Esse Fiesta Está com promoção Esse Fiesta 2011 1.6 completo Segundo dono 4 pedeiros novos Impecado Vamos para 25,5 Esse cruze novo Fraquinha A Tirado aqui em Londrina Carro excelente Para viagem Para família Final do ano Para passear É um carro 2014 Baixo quilometragem Está pedindo 50 mil Estradinha 2011 Completa Locker Cabine dupla Quem quer carregar a família Precisa de um utilitário Esse está excelente Vieta Multimarca Tem mais opção Para você Tem uma Montanha LS 2013 Completa Impecável Carro muito bom Carro peliciado Novinho Para 27,900 Um Asta 2011 Advantes Segundo dono Manual O carro O carro é impecável Pode ser seu Qualquer momento Quanto você perde nele? 27,800 Carro impecável Não tem detalhes Esse Agile É 2013 Ele é excelente Para rodar no aplicativo 1.4 completo Está pedindo 28 mil Financiamento 100% É E aqui em Londrina Na rua Uruguai 76 Esquina Camaranhão E estamos com as promoções Muito boas E o pessoal que puder Vim tomar um café Fazer uma visitinha Para nós Vou dar um descontinho Para vocês No mês de dezembro E novembro O telefone para contar Até 043-984-397399 A canta desencarou, tô na pista molecada Funk, brasa Um gole pro calor, mais um trago, outra gelada Funk, brasa A rua, meu amor, a lua, namorada Funk, brasa Então, dança Olho no lance, Maricê no renance Resenha pro romance, funk Estilo semanal, de manhã racional De melodia e de brown Dança Olho no lance, Maricê no renance Resenha pro romance, funk De russinho moral, de manhã racional De belo game-ex-brow Pra-pa-pa-ra Pra-pa-pa-pa-ra Pra-pa-pa-ra Pra-pa-pa-ra Hoje tá tendo mais a primeira edição De lugar fechado Do Brisa A gente teve abertura já no mês passado Na Concha Acústica E hoje a gente veio até aqui o barracão de tempo pop Pra fazer a primeira versão Fechada nessa segunda temporada Com bastante atração Atração vinda de fora Outras atrações programadas pelos próprios moradores de rua Que é a quem esse projeto atende primeiramente Mas toda a comunidade é sempre bem-vinda e convidada A participar dos nossos taraus artísticos O CART vai com as atividades até mais ou menos No dia 15 de dezembro Nas suas últimas apresentações Ela culmina com a apresentação do balé O Quebra-Nozes no Teatro Ouro Verde É um espetáculo maravilhoso Na primeira semana de dezembro É isso aí, gente As inscrições da FUNCART já estão abertas Você, de qualquer idade Você pode fazer teatro E vai ser bom só pra quem Não é só pra quem quer ser artista O teatro é bom pro seu desenvolvimento individual Pro seu desenvolvimento social Pra você conseguir falar bem em público Pra você estar tranquilo Nas suas atividades Onde dependa de público Então fica aqui o meu convite Inscrições abertas Na FUNCART Lá na Avenida Sousa Naves Pra fazer a prescrição E participar do Ano de Bem Com a gente das turmas de Tiago Até o próximo São muito animados É muito gostoso A proposta é muito importante Entre a cultura e a assistência É uma parceria que desde o ano passado Tem dado muito certo Olha, cada caso é particular Mas no geral a gente tem dificuldade Com a saúde mental, né? Com o tratamento da dependência clínica Dos transtornos Obrigada Ajuda aí, projeto Brisa Nós estamos aqui no segundo sarau da nova temporada do projeto Brisa É o segundo ano da existência desse projeto maravilhoso Que traz arte pra pessoa em situação de rua Hoje tá sendo aqui no Centro Dia Que é ligado ao Centro Pop É um serviço especializado de atenção às pessoas em situação de rua E tá realmente muito animado Tá maravilhoso Eles tão se apropriando desse espaço, sabe? Tão se empoderando E a cultura realmente tá sendo oferecida a essas pessoas O que é maravilhoso Um orgulho pra cidade de Londrina E eles participam mesmo, né? Brisa sem receio Com certeza É um dia de grande diversão Agora a gente tem a companhia Pop Show Que é um grupo de teatro que nasceu do Brisa Então a galera da Pop Show realmente já faz o show mesmo, sabe? Ajuda animal, público E é um grupo muito admirado Porque é um grupo de iguais, né? Então eles se identificam muito Obrigada É um paraíso Onde cantinho eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero soltar Como as ondas, som do mar Não dá pra viver assim De querer sem poder te tocar Eu te quero soltar Como as ondas, som do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo pra você Bateria Scarpe Free Agora novidade Dois anos de garantia Maior durabilidade Melhor custo-benefício Melhor assistência do mercado Bateria Scarpe Há 33 anos Atendendo você Diz que já Entrega rapidinho Rapidinho É com você, Saulo Sim, agora nós temos lançamento no mercado A partir de agora Esse mês Bateria Scarpe Com dois anos de garantia Hoje a bateria Scarpe Já se encontra no mercado E a Pucarana E em toda a região Pra se dizer até nível nacional 33 anos estamos Casa das Máquinas Vani Concertos, peças, acessórios Para todas as marcas e modelos de máquinas Industrial e doméstica Casa das Máquinas Vani Há mais de 40 anos Atendendo a Pucarana e região Com o melhor preço Orçamento sem compromisso E ainda 3 vezes sem juros Para você pagar Estamos aqui na João Cândido 437 A Pucarana Aguardando você Maldonado Calçados Calçados sob medida Todos os tamanhos Botas, botinas para montaria Sapatos sociais e coturnos Com preços imbatíveis Para empresas Desconto especial E ainda 60 dias Para você pagar Maldonado Calçados Orçamento sem compromisso Maldonado Calçados De Apucarana para todo o Brasil Recentemente inaugurada em Apucarana A Mini Agropet Gabi Oferecendo rações e tudo Para o seu animal de estimação Mini Agropet Gabi Em cada compra acima de 50 reais Você ganha um balde Mini Agropet Gabi O pronto socorro da ração pet em Apucarana RL Refrigeração Assistência técnica especializada em lavadoras Geladeiras, ar-condicionado Freezes e micro-ondas Todas as marcas e modelos RL Refrigeração Orçamento sem compromisso Buscamos e levamos sem custo Ligue já Fale com o Samuel Super Auto Mecânica do Sandro Especializada em motores, câmbios, suspensão, freios e direção hidráulica Super Auto Mecânica Preço justo e garantia em serviços É o nosso lema Passe aqui Classic Car Estética Automotiva Oferece funilaria, pintura, espelhamento, lavagem simples e completa Além de americana Classic Car Profissionais preparados em veículos nacionais e importados E ainda recuperação de carros antigos Classic Car Profissionalismo é o nosso lema Comercial Apucarana Há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região Com materiais para construção de qualidade e com preço justo Comercial Apucarana Agora também com rações para gatos, cães e peixes Das mais renomadas marcas Comercial Apucarana Todo nosso estoque com preços imbatíveis Esquilo Motopeças Completa boutique para motoqueiros Além de acessórios e oficina Com profissionais treinados Para cuidar bem da sua moto Esquilo Orçamento sem compromisso Esquilo Moto Sua moto merece o melhor Esquilo Motopeças Está atendendo no mercado Apucarana e região Há mais de 10 anos Restaurante Gulas Comida caseira e mineira Por peso ou à vontade Marmitex É só ligar 3423-7648 Estamos chegando Restaurante Gulas Aquele fogão mineiro Comida quentinha Saborosa Só para você Hotel Central A melhor opção para o seu pernoite Em Apucarana Quartos simples e suíces Todos com TV a cabo E internet Hotel Central Oferece ainda Aquele café da manhã Alô você aí do Terenegócios Aqui é o Luciano da Dakar Automóveis E eu tenho 4 promoções para você Imperdíveis Primeira Voyage 1.6 2012 Completo e Trend Carro único dono Por apenas 28.800 reais Temos também Um Sandero Hyflex 1.6 2013 Por apenas 29.000 reais A Dakar tem mais para você Estrada Cabine Simples Completa 2017 50.000 quilômetros Novinha 37.800 reais E a última oferta Para você vir para cá E fazer negócio É um Prisma 1.4 2012 Completo 80.000 quilômetros É uma relíquia Precinho 22.900 Você que está aí agora Me ouvindo Vem aqui na Dakar Tomar um cafezinho Vem conhecer a nossa loja Eu, o Fábio O David E você vai ser muito bem atendido A Dakar está aqui do lado Da Bonfim Tintas E eu espero você Para o cafezinho Beleza? Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Pimpolho Há 17 anos Vestindo seu filho Dos pés à cabeça Dos tamanhos Bebê e Tim Sempre com conforto E alegria Preço justo E com toda a qualidade Que os pequenos merecem Na Pimpolho Você encontra A nova coleção de verão Que vai surpreender Em cada detalhe E o melhor Cinco vezes sem juros Crediário facinho Facinho Cheque o cartão Pimpolho Ao lado da loja do barulho Captur Moda feminina De grife Qualidade em modinha E plus size Preço justo E parcelamento No cartão Blusas Vestidos Macacões Além de bolsas E acessórios em geral Captur Novo conceito em moda Atendendo toda a Pucarana E região Passe aqui Conheça nossos modelos A predileta Temos tudo o que você precisa Vazes ornamentais Bichos de pelúcias Mesas e cadeiras de plásticos Além de panelas de alumínio Bebidas e doces em geral A predileta A maior e melhor loja De variedades da cidade A predileta Convida você Venha conhecer nossa loja Você vai gostar Lara Sento Automotivo Oferece alinhamento Balanceamento Freio Suspensão Troca de óleo Mecânica em geral Lara Sento Automotivo Agora também com guincho Se precisar É só ligar Orçamento sem compromisso E aqui você encontra Cortesia e bom atendimento Trabalho em família Antônio Móveis Usados Compra, venda, troca De móveis seminóveis De qualidade Antônio Móveis Usados Entregamos e montamos Na sua residência Na hora da troca Maior valorização do seu E ainda parcelamos Para você Antônio Móveis Usados Aguardamos a sua visita Invicta segue Monitoramento 24 horas via rádio Proporcionando a segurança Que você precisa Invicta segue Imagens em tempo real Em cada ambiente Dentro e fora Registrando o movimento Em torno e dentro Do imóvel Invicta segue Cerca elétrica Afasta os indesejáveis Invicta segue Garantindo o seu patrimônio TH Manutenção de máquinas De lavar Centrífugas Vaporizadores Aspiradores Eletrodomésticos Em geral Além de limpeza De bicos E recuperação De forno Do seu fogão Ligue já Vamos até você Com orçamento Sem compromisso TH Estamos aqui No pé da paineira Ao lado da borracharia Jardim Alvorada Apucarana Olha Os municípios Os prefeitos De uma maneira geral De todo o Brasil Foram pegos De surpresa Essa semana Com o anúncio Do ministro Do governo Bolsonaro Dizendo que vai acabar Com os municípios Que tem menos De 5 mil habitantes Essa é uma matéria Que carece De um estudo Mais profundo Não é simples assim Alterar a vida Das pessoas Porque o município 30 mil metros Gera um faturamento Correspondente A várias fazendas Então na verdade Esse projeto Do governo Em princípio Ele privilegia Os municípios Industrializados Então tem que tomar Muito cuidado Com isso O que precisa Ser revisto Na minha opinião Como prefeito É fazer uma análise Melhor Dessa situação Inclusive hoje Está sendo divulgado Que na região De Londrina Tem 5 ou 6 municípios Nessa condição E são municípios Que a gente conhece São municípios Extremamente agrícolas Então eles não Têm receita própria Pela extensão Da área agrícola De produção Então é um assunto Que merece Ser melhor estudado Não pode Simplesmente resolver Assim com uma canetada A partir de hoje Não tem município Inferior a 5 mil Habitantes Até porque A vida das pessoas Acontece nos municípios E você que está Me ouvindo agora Eu não sei Se você sabe Mas Do bolo tributário O que é bolo tributário Todo mundo paga IPTU, ISS Paga IPI Paga ICMS Paga COFINS Paga tarifa de energia Paga um monte de imposto Isso tudo gera Um bolo tributário Chamado bolo tributário Ou seja Põe tudo dentro E vira o bolo tributário Desse bolo tributário Esse volume de recursos Que é cobrado Impostos no Brasil Menos de 20% É gerido pelo município Menos de 20% Cerca de 25% a 30% Pelo Estado Ou seja Somar Estado e Município Dá menos de 50% Os outros 50 e tantos por cento Fica na mão da União Lá em Brasília Então Brasília é rica E os Estados são pobres Todo dia tem notícia aí De Estado falido Que não consegue pagar Deixo terceiro Que não consegue pagar Folha Que não consegue Dar aumento do funcionalismo E municípios a mesma coisa Existe uma centralização Dos recursos aqui no Brasil Na mão do governo central Que é o governo federal Então esse é o primeiro estudo Que deveria ter sido feito Será que esse município De 5 mil habitantes Não mereceria ter mais Participação nesse recurso Que está lá em Brasília Porque a vida acontece Porque a vida acontece Nos municípios O Bolsonaro disse isso aí Que quer ver o dinheiro Nos municípios Mas disse Mas não faz Nós estamos esperando Isso acontecer 2019 está acabando E pelo que eu vejo aí Conversando com os prefeitos Que são da região da Mepar Aqui que Biporão faz parte 22 municípios Todos estão com dificuldades Para encerrar O orçamento 2019 Existiu uma expectativa Ontem Ontem dia 6 Uma expectativa Muito grande Na venda lá Do pré-sal 106 bilhões Aí falaram Não, mas vai subir mais Porque Bolsonaro foi lá Falar com os árabes Com os chinês Com os japonês Com não sei quem Vão investir aqui Não vieram A Petrobras Foi quem comprou Os campos todos Quase A grande maioria O recurso De 106 bilhões Veio para 70 bilhões Parte desse recurso Vai ser dividido Para os municípios Ou seja Diminuiu O que vai passar Para cada município O município perdeu Um terço Então se o município Teria que receber 300 mil Vai receber só 200 Se tivesse que receber 900 Vai receber só 600 Londres perdeu 5 milhões Só nessa canetada De ontem Este ano 2019 Nem governo estadual Nem governo federal Repassou recursos Para o município Por exemplo Na Arda Saúde O ano passado Nós recebemos Do governo federal Dinheiro a fundo perdido Dinheiro para custeio Dinheiro para despesa Da saúde 900 mil reais Fora das verbas Que vem A chamada verba carimbada Ou seja Aquele percentual Do imposto que já vem Isso é dinheiro Que o governo Tira do bolão Que tem na mão dele Lá dos 50 e tantos por cento Esse ano Só veio 100 mil Então recebemos 900 O ano passado Esse ano 100 mil reais Então o aperto Está muito grande E esse ano Foi o ano mais apertado Trocou o governo federal Trocou o governo estadual Até eles ajeitar a casa E começar a investir Começar a gastar dinheiro Os municípios Passam por dificuldade Nós estamos aqui Em Biporã Amanhã Dia 8 Aniversário de Biporã Biporã fará 72 anos Hoje fizemos um desfile Dos veículos Equipamentos Maquinários E caminhões Que nós compramos Nesses últimos anos Mostrando para a população Aonde está sendo empregado O seu recurso Até porque a máquina Vai envelhecendo Você precisa fazer A reposição A substituição Para continuar prestando serviço Mas se você quiser saber Entra lá no site Da prefeitura Que tudo é publicado lá Tá bom Então esse mês Mês do aniversário De Biporã Parabéns de Biporã 72 anos De Biporã realmente É uma terra bonita E a prefeitura municipal Está conservando as vias Fizemos a recuperação Da avenida central De novo Pintura dos meios Do meio fio Limpeza de bueiros É a recuperação Asfalte que nós fizemos Ali do Montana Até na saída De Jataizinho Está recebendo a pintura Agora de sinalização Nesse trecho Então nosso serviço De coleta de lixo Da área da saúde Tudo funcionando Maravilhosamente bem Então Biporã Está de parabéns Nesses 72 anos De existência Cidade linda Cidade acolhedora Cidade de povo bom É isso que nós temos Biporã Um povo bom Um povo ordeiro E um povo trabalhador Que merece A atenção do poder público E merece também Receber as informações E os serviços Que a prefeitura Coloca à sua disposição Um grande abraço Para você Parabéns a Biporã Pelos 72 anos Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Restaurante Saborecia Agora novo endereço E novas instalações Para melhor atender você Saborecia Vários pratos De sabores diferentes E aquele frango E bife na chapa Além da saborosa Sobremesa Disque Mermitex 3561333 Restaurante Saborecia Agradece a sua preferência Estamos aqui Na Vestru 160 Arapongas Quartes Óptica E Relojoaria Oferece para Arapongas Região Tudo em óculos solar Armações Lentes de grau E muito mais Quartes Óptica E Relojoaria Joias Semi-joias E acessórios Em geral Todo o seu orçamento Em até 10 vezes Para você pagar À vista 10% de desconto Avenida Arapongas 1029 Arapongas Mercado Araçul Há 11 anos Servindo a Vila Industrial E região Com preços imbatíveis Engêneros alimentícios Açougue Ferinha de frutas Verduras e legumes Fresquinhos Todos os dias Mercado Araçul Agradece a sua visita Autoelétrica e bateria Scarpe Do Lucas Oferece com o melhor preço Alternadores Arranques Trava, alarme Vidro e bateria Lucas Por que bateria e scarpe? Porque a melhor bateria da região Um ano de garantia Certificada no Inmetro Damos assistência na cidade Biguá Motopeças Peças, acessórios Boutique E ainda oficina completa Com profissionais treinados Em todas as marcas E modelos de motos Biguá Motopeças Agora com aparelhos De última geração Para escanear E limpezas de bicos Sua moto Queimando melhor Biguá Motopeças Há mais de 30 anos Atendendo Arapongas e região Com ótimo preço Tapeçaria Maracanã Profissionais especializados Em bancos Estofados em couro Carros nacionais Importados E caminhões Revestimentos em couro Ou semelhantes Para o seu sofá Melhor preço Para Arapongas e região Tapeçaria Maracanã Valorizando o seu carango E o seu ambiente Passando por Astorga Entre 11 e 3 da tarde Você tem encontro Marcado Com bar do rock Restaurante La Mama Marmitex em Astorga É só ligar 3234412 Seu Marmitex chegando Aqui na Maracanã 1969 Em Arapongas Você encontra A União Automóveis Veículos periciados Com garantia de procedência E de mecânica União Automóveis Promoção especial Para você É o Esporte 2014 Fistailon 1.6 Completa Por R$46,900 Essa é uma Ranger 2013 XLS Flex Manual R$55,000 Oswaldo Esse é um Velocity 2012 Completo Mais teto solar Carro zero Impecável R$45,900 União Automóveis Tem mais para você Esse é um Voyage 2009 1.0 Completo Com rodas Só R$22,800 Citroën C4 Picasso Completo Teto panorâmico Câmbio automático 2012 Completa Só R$38,900 Esse é um Gol 2009 1.0 Menos ar Está por R$19,800 A União Automóveis Está aqui na Maracanã R$19,69 Venha conhecer nosso estoque Fazer um bom negócio com a gente Tomar um café aqui Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo pra você Color Tintas Tintas das mais renomadas marcas Duas mil opções de cores Para você embelezar o seu ambiente Além de produtos para a piscina Color Tintas Na hora de reformar Lembre-se Color Tintas Tem o menor preço E atendimento rápido e fácil Color Tintas Pintando com você Laboratório Carlos Chagas Agora novas e modernas instalações Para melhor atender Na 1º de maio 223 Laboratório Carlos Chagas Exames com profissionais Qualificados Para maior exatidão Atendemos convênios E particulares Aceitamos todos os cartões Laboratório Carlos Chagas Alerta você Economize tempo e combustíveis Use nossos serviços Somos equipados E comparados Aos laboratórios Dos grandes centros E Biporã E Jataizinho Destaque Estofados Fabricação e reforma D Estofados Cadeiras Cabeceiras de camas Pulfs e outros Orçamento sem compromisso E 3 vezes para você pagar Buscamos e levamos até você Sem custo Destaque Estofados Aqui você tem Honestidade E garantia em serviços Restaurante Espaguete Cia Tradição e comida caseira Em Biporã Pensando sempre no seu paladar Usamos produtos de qualidade Higiene total E bom atendimento Tudo muito simples Mas com cardápio variado Restaurante Espaguete Cia Sábado Suculenta Feijoada Marmitex É só ligar Ou passe aqui Fale com a Maria de Fátima Ou Reinaldo E saia satisfeito Ibi Motos Ibi Motos Agora com novas e modernas instalações Para melhor atender você Ibi Motos Peças, acessórios, boutique completa Ibi Motos Profissionais especializados em todas as marcas Melhor preço na revisão Ibi Motos Alinhamento do chassi a laser Além de protetor de cerol Com promoção especial Ibi Motos Aguarda sua visita Ibi Motos JR Car Lava rápido Lavagem simples Completa Com preço justo Além de compra Venda troca De veículos seminovos Financiamento Com a menor taxa do mercado Passe aqui Converse com o Júnior E faça um bom negócio Motos novas e seminovas De procedência E com garantia Você só encontra aqui Na Top Motos Ibi Porã Top Motos Financiamento Com a menor taxa do mercado Top Motos Novas e seminovas Na hora da troca Maior valorização Da sua usada Passe aqui E realize seu sonho Jataizinho Conheça agora Empresas que se destacam Em Jataizinho Por prestar serviços De qualidade E com garantia Boi de ouro Casa de carnes Carnes de bovinos Suínos Aves De qualidade Sempre bom preço Happy Hour Com aquele saboroso espetinho Todos os dias Aos sábados Domingos e feriados Saborosos assados Além de chope gelado Na hora Ou na sua festa É só ligar Falar com o Renan Estamos chegando Boi de ouro Top Quality Carnes nobres 3259 1841 Agradecemos A sua preferência Boi de ouro É boi de ouro E essa carne É só no açougue Boi de ouro Boi de ouro É boi de ouro E essa carne É só no açougue Boi de ouro Boi de ouro Aqui você tem preço justo E qualidade Boi de ouro A partir de agora Você pega lápis De papel nas mãos Para anotar os telefones Eu vou ler todos os anúncios Agora Eu gravo E deixo rodando no Youtube Nós temos um programa Então a partir de agora Você pega lápis De papel nas mãos Para anotar os telefones Do bom negócio O Tiago É de Arapongas O pai dele Estava vendendo Uma motosserra da Steel Completinha Novinha Corrente nova Vela nova Está certinho 700 reais Essa motosserra da Steel Ele quer 700 reais Novinha 99604 1023 Em Arapongas Com o Tiago 99604 1026 Em Arapongas Com o Tiago O Leandro Quer comprar Um baú frigorífico Para F4000 Transporte de carne A gancheira Que lá que ele quer comprar O Leandro 98431 9424 Com o Leandro Ele é de sertaneja 98431 9424 Ele quer comprar Um baú frigorífico Para Para F4000 E para transporte de carne Gancheira que chama 98431 9424 Se você perder os anúncios Aqui na hora do programa É só acessar no Youtube Telenegócio TV Eu estou lá Anunciando tudo de novo Estou gravando agora Vende-se uma centrífuga Britânia Por 15 quilos E um carrinho de bebê Um kit Bebê Conforto E da Galzorano Galzorano 99637 7027 Com quem atender 99637 7027 De Marilândia O Alex Não Marilândia do Sul Um abraço para a Elza Turma da Elza De Marilândia Tá Elza O Francisco Tem o que? Uma casa No centro de Biporã Na Sousa Naves No centro de Biporã Casa de Patrão Terreno tem 332 metros quadrados De construção 171 metros Quatro quartos Dois banheiros Suíte Duas salas 360 mil reais De pé No centro de Biporã A casa Boa Troca por apartamento 99921 0070 Com o Francisco 99921 0070 Com o Francisco O Carlos Tem Um terreno Nova Cambelli Que é 60 mil reais E Troca Esse terreno Tem a 12 metros De frente O Carlos Tá no 984 17 12 22 984 17 12 22 O Sebastião Tem um corcel Ano 73 Azul Azul Duque Ele quer 10 mil Pra escutar 984 34 7 4 06 984 34 7 4 06 O Marco Zé Tem uma guitarra Da marca Cort Ele quer vender 984 13 67 65 984 13 67 65 O Alex Tem o Santana Ano 2000 Cinza Pronto pra rodar Ele quer 9 mil reais O Alex Tá no 99638 6377 Ele é de Tamarana É um Santana Ano 2000 Cinza Pronto pra rodar 9 mil reais A primeira pedida Mas tem um chorinho É de Tamarana O Alex 99638 6377 99638 6377 O Moreira Tem um gol Um gol Ano O Moreira Tem um gol Ano 93 A Alco Motor 1.6 Com vídeo Trava Alarme Roda Aro 14 Deração 4 Já se roda 11 mil reais O Moreira Tá no 99916 8453 99916 8453 Com Moreira O Alexandre Tem uma Meriva 2007 Branca Completa Coro Roda Liga leve A tabela FIBA É 19800 Ele quer 16900 E troca Por uma picape Multilitária 99973 9927 Com Alexandre 99973 9927 O Celso O Celso tem um Fox 2005 preto Motor 1.6 Completo Ele quer trocar Por um Fox De maior valor Volta a diferença À vista O Celso está no 98813 3688 98813 3688 O Nilton E a Simone Procura serviço De chacareiro Trabalhar em chacra Só o casal Não tem filho não Tá 999 024281 999024281 O Alexandre Tem uma ninja 250 cilindradas Vermelha 2010 Ele quer 11500 Para escutar 99937 5553 Com Alexandre 99937 5553 De novo Tacolomi Vende-se 11 máquinas De costura Para jeans 99924 5426 11 máquinas De costura Para jeans A venda Novo Tacolomi 99924 5426 99924 5426 O João Tem uma F1000 Ano 84 Turbo Ela é vermelha Ela é interculada Ela é a diesel Motor MWM 229 Dupla Para seis lugares Quatro pneus novos Ele quer 27 mil reais E pega Um automóvel Como pai de pagamento 99644 9918 99644 9918 O Alexandre Tem uma caixa De som É um trio elétrico Da Silvia Automotivo E quer 400 reais 99937 5553 Com Alexandre 99937 5553 O Vicente Ele está vendendo Um bujão de gás Vazio Por 100 reais 99921 5880 99921 5880 O Roberto O Roberto tem duas Bancas Para lanche Uma é 4x2 E quer 3.500 A outra é 2x2 E quer 3.000 O Roberto está no 99973 5891 99973 5891 Com o Roberto O Nego O Nego é de Marilândia do Sul Ele tem um monstro 93 Ele quer 4.000 99980 3363 99980 3363 Com o Nego O Vandão Tem uma casa Em Arapongas No San Rafael 2 Ele pede na casa 75.000 Mas o que ele quer mesmo É trocar Para uma casa Em Apucarana 99636 9740 99636 9740 Com o Vandão O Valdinei Tem um cachorrinho Pintcher 1 Ele quer 350 reais 99633 4708 Com o Valdinei 99633 4708 Com o Valdinei E o Domingos Quer comprar um Vox No 70 Um Fusca No 70 Até uns 3.000 3.500 Quem quiser Ter um Fusquinha bom Liga lá para o Domingos 99690 8925 99690 8925 Tem um negócio É isso É um classificador Ao vivo Vende-se um Gol Geração 5 Branco Motor 1.0 Completo Roda 17 Carro novinho 23 Troca por carro Mais barato E volta a diferença É o Diego 99842 1187 Com o Diego Então é isso O Diego está vendendo um Gol Geração 5 Branco Motor 1.0 Completo Rodas a área 17 Carro está novinho Valor 23.000 Troca por carro Mais barato Volta a diferença Pega a diferença de dinheiro O Diego está no 99842 1187 99842 1187 Com o Diego Toda terça-feira Das 7h45 Às 9h15 Nós estamos no ar Pelo TV da 9h21 Todas as quintas Às 6h A partir das Das 8h30 até as 0h00 da noite Acesse sempre Aprenda acessar sempre Pelo Pelo YouTube Telenegócio TV Ao vivo Pelo YouTube Então vamos supor Terça-feira Se não está assistindo Nosso programa Acesse pelo YouTube Telenegócio TV Ao vivo Telenegócio TV Ao vivo Quinta-feira Se não está assistindo O programa Está viajando Telenegócio TV Pelo YouTube Ao vivo Tá bom? Gente, obrigado Pela audiência E até o próximo programa Tá? Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Lino Motopeças Oferecemos tudo Para a sua moto Oficina com profissionais Treinados em todas as marcas E modelos Peças e acessórios Em geral Lino Motopeças Duas lojas Para melhor atender você Londrina Na Leste Oeste E Biporã Sanz Dumont 904 Sempre preço justo Agradecemos A sua preferência WordCell Assistência técnica E acessórios Em geral Troca de tela Bateria Banho químico Serviço de software E muito mais WordCell Passe aqui na Sanz Dumont 235 Fale com o Júnior Seu celular novo De novo Lembrando Temos preço justo Casa da Rasteirinha Grande variedade de calçados Das mais renomadas marcas Moléqua Vezano Beira Rio Masculino Feminino Infantil Casa da Rasteirinha Todo seu orçamento Tem até 4x sem juros Estamos aqui na Sanz Dumont 268 E Biporã Aguardando você Para ver de perto Nossos modernos modelos Vem logo Ingemar Especializada em injeção eletrônica Com equipamentos de última geração E profissionais preparados Para prestar o serviço de qualidade Por isso Damos garantia Ingemar Passe aqui Fale com o Marcos E faça um diagnóstico grátis Estamos sempre aguardando você Agropecuária Santo Expedito Há mais de 25 anos Atendendo em Biporã Região Com produtos da mais alta qualidade Rações Medicamentos Pesca Semente Ferramentas E acessórios em geral Além de aves ornamentais Agropecuária Santo Expedito Agradece a sua preferência Aqui na Ibrahim 1153 Você encontra a Panificadora Esperança Que oferece bolos, doces e salgados Para seus eventos Ligue já 99609-5693 Com o Antônio Sua encomenda chegando Panificador Esperança Sempre preço justo SOS Injeção Agora novo endereço E novas e modernas instalações Para atender todo em Biporã e região Com peças linha geral Mecânica Funilaria E ainda atendemos todas as seguradoras SOS Injeção Equipamentos de última geração Montagem de bombas E limpeza de bicos Injeção direta SOS Sempre preço justo Sapataria Edicom Concertos D Cintos, calçados, bolsas, mochilas E tênis com profissionalismo Sapataria Edicom Calçado sob medida até o número 46 Somos especialistas em conserto de tênis Passe aqui ao lado do restaurante SpaghettiCia Fale com o Maciel Seu calçado novo de novo Alfa Baterias Baterias automotivas direto da fábrica Com o melhor preço A partir de R$99 Isso mesmo, R$99 Conheça nossa loja aqui na Paraná 1089 Ou ligue, fale com Vinícius ou Yuri E saia rodando com segurança Big 12 Ibiporã Venha conhecer nossa loja Em frente ao Posto Ortec Tudo com preço máximo de R$12 Isso mesmo, preço máximo de R$12 Bazar, calçados, brinquedos e muito mais Aceitamos todos os cartões Sans Dumont, 329 Ibiporã Minela Ecoflora Temos tudo para embelezar o seu jardim Plantas frutíferas e ornamentais Das mais renomadas espécies Além de vasos, casco de pino, pedras E terras adubadas Minela Ecoflora Faça seu orçamento sem compromisso E nós montamos para você Ligue já, vale a pena Paraná Autoelétrica Especializado em carros nacionais importados Linha leve e pesada Além de baterias, peças, acessórios Limpeza de bicos e injeção eletrônica Paraná Autoelétrica Há 46 anos atendendo Ibiporã e região Com preço justo Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo pela TV E pelo Youtube Ligue já, anuncie grátis Estamos ao vivo para você Fazer a revisão do seu carro é importante Porque ele dará tranquilidade E segurança na sua viagem Imagine parando, ter que buscar guincho Colocar sua família em um táxi Da seguradora Ou coisas desse tipo Central Car Mecânica Multimarcas Especializada em injeção elétrica Freios ABS Airbags Profissionais treinados em todas as marcas E modelos de nacionais importados A Central Car está em Londrina Há 27 anos Atendendo as revisões de seu carro Estamos atendendo As pessoas com limitações físicas E fazendo adaptações para essas pessoas Olhe o nosso site www.automecanicacentralcar.com Ou visite-nos Na Avenida Tiradentes 821 em Londrina Churrascaria Limusine Alerta você Passando por Londrina Entre 11 e 3 da tarde De terça a domingo Você e sua família Tem encontro marcado Com churrascaria limusine Para saborear aquela costela Aquela picanha Aquele carneiro assados Saborosos Dezenas de pratos quentes e frios E saladas Profissionais preparados Para melhor atender você Churrascaria Limusine Preços imbatíveis Macripar Parafusos e ferramentas em geral Atacada e varejo Com melhor preço E forma de pagamento Macripar Duas lojas Na Quintino 800 e 1004 Passe aqui Antes de comprar E compare nossos preços Macripar Há quase 30 anos Atendendo toda Londrina e região Agradecemos Sua preferência Guaporé Rolamentos Oferece para você Rolamentos das mais renomadas marcas E para todos os fins Além de graças Anéis de plástico Retentores Buchas e mancais Sempre preço justo Guaporé Rolamentos Há 28 anos Atendendo Londrina e região Com qualidade Bom atendimento É o nosso lema A Guaporé Rolamentos Está já no mercado Há 23 anos E aqui na Guaporé Nós já estamos Com a prática De 45 anos Somente no ramo De rolamentos Quando precisarem De rolamentos De Ina Guaporé Rolamentos Estamos aqui À disposição Sempre servindo bem Com honestidade E com tranquilidade Aranda Motos Peças e acessórios Para todas as marcas E modelos de motos Aqui você encontra Variedade Em capacetes Capas de chuvas Botas E muito mais Aranda Motos Oficina com profissionais Treinados em todas as marcas Aranda Motos Há 26 anos Atendendo Londrina e região Com preço justo Primeiramente Vou me apresentar Para você Sou Vinícius Casange Sou de Apucarana Estado do Paraná E venho aí Com uma novidade Chama-se Personal Car O que é Personal Car? Personal Car É a pessoa que vai resolver O teu problema automotivo Tanto quanto financiamento Ou refinanciamento Na hora de comprar E vender o seu veículo Um problema mecânico Suspensão elétrica Enfim Você que não tem tempo Ou não tem uma oficina De confiança Você vai contratar Os meus serviços Sou credenciado? Sim Tenho qualificação? Sim Pode pesquisar Vinícius Rafael Casange Que você vai me encontrar Nas redes sociais E vai encontrar lá Vários depoimentos também Sobre a prestação de serviços Que eu me disponho A fazer para vocês Então, em resumo Precisa de assistência? Tanto na parte financeira Na parte jurídica Liga para mim DDD 43 9 9615 5604 Lembrando Estou em Apucarana Mas atendo A região inteira aqui Tá bom? Tem dúvida? Manda tua dúvida Para mim no WhatsApp Vou te auxiliar Vou usar os parceiros Que eu tenho Tá? Na parte mecânica Na parte elétrica Na parte de financiamentos Torna a dizer Só trabalho com Empresas credenciadas Que tenham qualidade E credibilidade Para você ter a segurança De fazer um bom negócio Precisa de um personal car? Vinícius Casange 99615 5604 Forte abraço Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Depósito Rolândia Tudo e materiais Para construção E acabamentos De primeira qualidade Depósito Rolândia Cobrimos qualquer orçamento É só ligar 32552000 Atendemos toda a Rolândia E região Entregamos na hora E na sua construção Depósito Rolândia Aguarda a sua visita Aquele de pneus Tudo é mais barato Alinhamento Balançamento Cambagem Cácer E suspensão em geral Baterias e amortecedores Pneus recapados E remontes Para carros e caminhonetes Acessórios E rodas esportivas Tudo parcelado no cartão E de pneus Desde 1990 Você conhece E você confia Boa Bahia 611 Londrina Restaurante Self Service Do Canto Convido a você Venha conhecer As novas e modernas Instalações Para o seu maior conforto Atrás do Viscard Da Higienópolis Refeições por peso A vontade Marmitex É só ligar Estamos chegando Restaurante do Canto Higiene total É o nosso lema Excelentes cozinheiras Uma grande variedade De pratos Regiene total E um bom atendimento Planos Contabilidade Abertura de firmas Contabilidade em geral Planos Contabilidade Alerta você Quanto mais rápido Você entregar sua declaração Mais rápido virá sua restituição Estamos aqui em Manigá Aguardando você Planos Contabilidade Confiança E credibilidade A sua empresa Bem assessorada Aqui na Uruguai 7,6 Londrina Você encontra A Jeta Multimarcas Carros seminovos Periciados Revisados Prontos para você Viajar tranquilo Jeta Financiamento Com a menor taxa Conheça agora As nossas promoções É com você Ulisses Esse Fiesta Está com promoção Esse Fiesta 2011 1,6 completo Segundo dono 4 pedeus novos Impecado Vamos para 25,5 Esse cruze novo Fraquinha A Tirado aqui em Londrina Carro excelente Para viagem Para família Final do ano Para passear É um carro 2014 Baixo quilometragem Está pedindo 50 mil Estradinha 2011 Completa Locker Cabine dupla Quem quer carregar a família Precisa de um utilitário Esse está excelente Vieta Multimarca Tem mais opção Para você Tem uma Montana LS 2013 Completa Impecável Carro muito bom Carro periciado Novinho Para 27,900 Um Asta 2011 Advantes Segundo dono Manual O carro é O carro é impecável Pode ser seu Qualquer momento Quanto é o pé nele? 27,800 Carro impecável Não tem detalhe Esse Agile É 2013 Ele é excelente Para rodar no aplicativo 1.4 completo Está pedindo 28 mil Financiamento 100% É Aqui em Londrina Na rua Uruguai 76 Esquina Camaranhão E estamos com as promoções Muito boas E o pessoal Que puder Vim tomar um café Fazer uma visitinha Para nós Vou dar um descontinho Para vocês No mês de dezembro E novembro Telefone Para contar 315-117-0439-7439-7439-9739 2.501-0439-7439- AssemblyP Le cheerio Chegou? 2.501-0439-7439-7439-7399 Como funciona Osecuito 2.501-0439-7439-7439-7399 2.501-0439-743939 A canta desencarou, tô na pista molecada Funk, brasa Um galho pro calor, mais um trago, outra gelada Funk, brasa A rua, meu amor, a lua, namorada Funk, brasa Então, dança Olho no lance, Maricê no renonce Resenha pro romance, funk Estilo sem manau, de manha racional De melo, de eriz, brown Dança Olho no lance, Maricê no renonce Resenha pro romance, funk De rossinho manau, de manha racional De belo game-scraw Pra-pa-pa-ra Pra-pa-pa-pa-ra Pra-pa-pa-ra Pra-pa-pa-ra É, hoje tá tendo mais A primeira edição de lugar fechado Do Brisa A gente teve abertura já no mês passado Na Concha Acústica E hoje a gente veio até aqui o barracão de tempo pop Pra fazer a primeira Versão fechada nessa segunda temporada Com bastante atração Atração vinda de fora Outras atrações programadas pelos próprios moradores de rua Que é a quem esse projeto atende primeiramente Mas toda a comunidade é sempre bem-vinda e convidada a participar dos nossos naraus artísticos Funcarte vai com as atividades até mais ou menos dia 15 de dezembro Né? Nas suas últimas apresentações Ela combina com a apresentação do balé O Quebra Nozes No Teatro Ouro Verde Né? Um espetáculo maravilhoso Na primeira semana de dezembro É isso aí, gente As inscrições da Funcarte já estão abertas Você, de qualquer idade Você pode fazer teatro E vai ser bom só pra quem, não é só pra quem quer ser artista O teatro é bom pro seu desenvolvimento individual Pro seu desenvolvimento social Pra você conseguir falar bem em público Pra você estar tranquilo nas suas atividades onde dependa de público Então fica aqui o meu convite Inscrições abertas na Funcarte Lá na Avenida Sousa Naves Pra fazer sua inscrição e participar o Ano de Bem com a gente da Silva de Tiago Até o próximo São muito animados É muito gostoso A proposta é muito importante Entre a cura e a assistência É uma parceria que desde o ano passado Tem dado muito certo Olha, cada caso é particular Mas no geral a gente tem dificuldade com a saúde mental Com o tratamento da dependência clínica Dos transtornos Obrigada Ajuda aí, projeto Brisa Nós estamos aqui no segundo sarau Da nova temporada do projeto Brisa É o segundo ano da existência desse projeto maravilhoso Que traz arte pra pessoa em situação de rua Hoje está sendo aqui no Centro Dia Que é ligado ao Centro Pop É um serviço especializado de atenção às pessoas em situação de rua E está realmente muito animado Está maravilhoso Eles estão se apropriando desse espaço Estão se empoderando E a cultura realmente está sendo oferecida a essas pessoas O que é maravilhoso Um orgulho pra cidade de Londrina E eles participam mesmo, né? Brisa sem receio Com certeza É um dia de grande diversão Agora a gente tem a companhia Pop Show Que é um grupo de teatro que nasceu do Brisa Então a galera da Pop Show realmente já faz o show mesmo, sabe? Ajuda animal, público E é um grupo muito admirado Porque é um grupo de iguais, né? Então eles se identificam muito Obrigada É um paraíso Onde cantinho eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero salvar É uma sonda, som do mar Não dá pra viver assim De querer se poder te tocar Eu te quero salvar Como a sonda, som do mar Não dá pra viver assim De querer se poder te tocar Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo pela TV e pelo YouTube Ligue já, anuncie grátis Estamos ao vivo pra você Bateria Skype Free Agora novidade Dois anos de garantia Maior durabilidade Melhor custo-benefício Melhor assistência do mercado Bateria Skype Há 33 anos Atendendo você Diz que já Entrega rapidinho Rapidinho É com você, Saulo Sim, agora nós temos lançamento no mercado A partir de agora Esse mês Bateria Skype Com dois anos de garantia Hoje a bateria Skype Já se encontra no mercado Em Apucarana Em toda a região Pra se dizer até nível nacional 33 anos estamos Casa das Máquinas Vani Concertos, peças, acessórios Para todas as marcas e modelos de máquinas Industrial e doméstica Casa das Máquinas Vani Há mais de 40 anos Atendendo a Apucarana e região Com o melhor preço Orçamento sem compromisso E ainda três vezes sem juros Para você pagar Estamos aqui na João Cândido 437 Apucarana Aguardando você Maldonado Calçados Calçados sob medida Todos os tamanhos Botas, botinas para montaria Sapatos sociais e coturnos Com preços imbatíveis Para empresas Desconto especial E ainda 60 dias Para você pagar Maldonado Calçados Orçamento sem compromisso Maldonado Calçados De Apucarana Para todo o Brasil Recentemente inaugurada em Apucarana A mini Agropet Gabi Oferecendo rações E tudo para o seu animal De estimação Mini Agropet Gabi Em cada compra Acima de 50 reais Você ganha um balde Mini Agropet Gabi O pronto socorro Da ração pet em Apucarana RL Refrigeração Assistência técnica Especializada em lavadoras Geladeiras Ar-condicionado Freezes e micro-ondas Todas as marcas e modelos RL Refrigeração Orçamento sem compromisso Buscamos e levamos sem custo Ligue já Fale com o Samuel Super Auto Mecânica Do Sandro Especializada em motores Câmbios Suspensão Freios E direção hidráulica Super Auto Mecânica Preço justo E garantia em serviços É o nosso lema Passe aqui Classic Car Estética automotiva Oferece funilaria Pintura Espelhamento Lavagem simples E completa Além de americana Classic Car Profissionais preparados Em veículos nacionais Importados E ainda Recuperação de carros Antigos Classic Car Profissionalismo É o nosso lema Comercial Apucarana Há mais de 30 anos Atendendo toda a nossa região Com materiais para construção De qualidade E com preço justo Comercial Apucarana Agora também com rações Para gatos Cães e peixes Das mais renomadas marcas Comercial Apucarana Todo nosso estoque Com preços imbatíveis Esquilo Motopeças Completa boutique Para motoqueiros Além de acessórios E oficina Com profissionais treinados Para cuidar bem Da sua moto Esquilo Orçamento sem compromisso Esquilo Moto Sua moto merece o melhor Esquilo Moto Peças Está atendendo no mercado Apucarana e região Há mais de 10 anos Restaurante Gulas Comida caseira e mineira Por peso ou à vontade Marmitex É só ligar 34237648 Estamos chegando Restaurante Gulas Aquele fogão mineiro Comida quentinha Saborosa Só pra você Hotel Central A melhor opção Para o seu pernoite Em Apucarana Quartos simples e suíces Todos com TV a cabo E internet Hotel Central Oferece ainda Aquele café da manhã Alô você aí Do Telenegócios Aqui é o Luciano Da Carro Automóveis E eu tenho Quatro promoções Para você Imperdíveis Primeira Voyage 1.6 2012 Completo e Trend Carro único dono Por apenas 28.800 reais Temos também Um Sandero Hyflex 1.6 2013 Por apenas 29.000 reais A Dakar tem mais Para você Estrada Cabine simples Completa 2017 50.000 km Novinha 37.800 reais E a última oferta Para você Vim para cá E fazer negócio É um Prisma 1.4 2012 Completo 80.000 km É uma relíquia Precinho 22.900 Você que está aí Agora me ouvindo Vem aqui na Dakar Tomar um cafezinho Vem conhecer a nossa loja Eu, o Fábio O David E você vai ser Muito bem atendido A Dakar está aqui Do lado da Bonfim Tintas E eu espero você Para o cafezinho Beleza? Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo Youtube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Pimpolho Há 17 anos Vestindo seu filho Dos pés à cabeça Dos tamanhos Bebê e Tim Sempre com conforto E alegria Preço justo E com toda a qualidade Que os pequenos merecem Na Pimpolho Você encontra A nova coleção De verão Que vai surpreender Em cada detalhe E o melhor Cinco vezes sem juros Crediário facinho Facinho Cheque o cartão Pimpolho Ao lado da loja Do barulho Capitu Moda feminina De grife Qualidade em modinha E plus size Preço justo E parcelamento No cartão Blusas Vestidos Macacões Além de bolsas E acessórios E acessórios E acessórios Em geral Capitu Novo conceito E moda Atendendo toda Pucarana E região Passe aqui Conheça Nossos modelos A predileta Temos tudo Que você precisa Vazes ornamentais Bichos de pelúcias Mesas E cadeiras E plásticos Além de Panelas de alumínio Bebidas E doces Em geral A predileta A maior e melhor Loja de variedades Da cidade A predileta Convida você Venha conhecer Nossa loja Você vai gostar Lara Cento Automotivo Oferece Alinhamento Balanceamento Freio Suspensão Troca de óleo Mecânica em geral Lara Cento Automotivo Agora também Com guincho Se precisar É só ligar Orçamento sem compromisso E aqui você encontra Cortesia E bom atendimento Trabalho em família Antônio Móveis usados Compra Venda Troca De móveis Seminóveis De qualidade Antônio Móveis usados Entregamos e montamos Na sua residência Na hora da troca Maior valorização Do seu E ainda Parcelamos pra você Antônio Móveis usados Aguardamos a sua visita Invicta segue Monitoramento 24 horas Via rádio Proporcionando a segurança Que você precisa Invicta segue Imagens em tempo real Em cada ambiente Dentro e fora Registrando o movimento Em torno E dentro do imóvel Invicta segue Cerca elétrica Afasta Os indesejáveis Invicta segue Garantindo Seu patrimônio TH Manutenção de máquinas De lavar Centrífugas Vaporizadores Aspiradores Eletrodomésticos Em geral Além de limpeza De bicos E recuperação De forno Do seu fogão Ligue já Vamos até você Com orçamento Sem compromisso TH Estamos aqui No pé da paineira Ao lado da borracharia Jardim Alvorada Apucarana Olha Os municípios Os prefeitos De uma maneira geral De todo o Brasil Foram pegos De surpresa Essa semana Com o anúncio Do ministro Do governo Bolsonaro Dizendo que vai acabar Com os municípios Que tem menos De 5 mil habitantes Essa é uma matéria Que carece De um estudo Mais profundo Não é simples assim Alterar a vida Das pessoas Porque o município Ele pode ser pequeno Em população Mas a área Territorial dele É grande Então precisa Tem muita produção Nesses municípios Não é assim Só porque O município Não tem receita própria Porque um dos argumentos Que eles estão colocando É que o município Não tem receita própria Ora Se o município Tem uma área Territorial grande Ele tem muita receita própria Receita da agricultura É que a tributação Da agricultura Ela é diferente Da tributação industrial Uma indústria Num terreno De 10, 20 ou 30 mil metros Gera um faturamento Correspondente A várias fazendas Então na verdade Esse projeto Do governo Em princípio Ele privilegia Os municípios Industrializados Então tem que tomar Muito cuidado com isso O que precisa Ser revisto Na minha opinião Como prefeito É fazer uma análise Melhor dessa situação Inclusive hoje Está sendo divulgado Que na região De Londrina Tem 5 ou 6 municípios Nessa condição E são municípios Que a gente conhece São municípios Extremamente agrícolas Então eles não têm Receita própria Pela extensão Da área agrícola De produção Então é um assunto Que merece ser Melhor estudado Não pode Simplesmente resolver Assim com uma canetada A partir de hoje Não tem município Inferior a 5 mil Habitantes Até porque A vida das pessoas Acontece nos municípios E você que está Me ouvindo agora Eu não sei se você sabe Mas Do bolo tributário O que é bolo tributário? Todo mundo paga IPTU ISS Paga IPI Paga ICMS Paga COFINS Paga tarifa de energia Paga um monte de imposto Isso tudo gera Um bolo tributário Chamado bolo tributário Ou seja Põe tudo dentro E vira o bolo tributário Desse bolo tributário Esse volume de recursos Que é cobrado Imposto no Brasil Menos de 20% É gerido pelo município Menos de 20% Cerca de 25% a 30% Pelo estado Ou seja Somar estado e município Dá menos de 50% Os outros 50 e tantos por cento Fica na mão da União Lá em Brasília Então Brasília é rica E os estados são pobres Todo dia tem notícia aí De estado falido Que não consegue pagar Desse terceiro Que não consegue pagar Folha Que não consegue Dar aumento Para o funcionalismo E municípios A mesma coisa Existe uma centralização Dos recursos Aqui no Brasil Na mão do governo central Que é o governo federal Então essa é a primeira Primeiro estudo Que deveria ter sido feito Será que esse município De 5 mil habitantes Não mereceria ter mais Participação Nesse recurso Que está lá em Brasília Porque a vida acontece Nos municípios Então Bolsonaro disse isso Que quer ver o dinheiro Nos municípios Mas disse Mas não faz Nós estamos esperando Isso acontecer 2019 está acabando E pelo que eu vejo Conversando com os prefeitos Que são da região Da Amepar Aqui que Biporão faz parte 22 municípios Todos estão com dificuldades Para encerrar O orçamento 2019 Existiu uma expectativa Ontem Ontem dia 6 Uma expectativa Muito grande Na venda lá Do pré-sal 106 bilhões Aí falaram Não, mas vai subir mais Porque Bolsonaro Foi lá falar com os árabes Com os chinês Com os japonês Com não sei quem Vão investir aqui Não vieram A Petrobras Foi quem comprou Os campos todos Quase A grande maioria O recurso De 106 bilhões Veio para 70 bilhões Parte desse recurso Vai ser dividido Com os municípios Ou seja Diminuiu o que vai Passar para cada município O município perdeu Um terço Então se o município Teria que receber 300 mil Vai receber só 200 Se tivesse que receber 900 Vai receber só 600 Londres perdeu 5 milhões Só nessa canetada de ontem Este ano 2019 Nem governo estadual Nem governo federal Repassou recursos Para o município Por exemplo Na Arda Saúde O ano passado Nós recebemos Do governo federal Dinheiro a fundo perdido Dinheiro para custeio Dinheiro para despesa Da saúde 900 mil reais Fora das verbas Que vem A chamada verba carimbada Ou seja Aquele percentual Do imposto Que já vem Isso é dinheiro Que o governo Tira do bolão Que tem na mão dele Lá dos 50 e tantos por cento Esse ano Só veio 100 mil Então recebemos 900 O ano passado Esse ano 100 mil reais Então o aperto Está muito grande E esse ano Foi o ano mais apertado Trocou o governo federal Trocou o governo estadual Até eles ajeitar a casa E começar a investir Começar a gastar dinheiro Os municípios Passam por dificuldade Nós estamos aqui Em Biporã Amanhã Dia 8 Aniversário de Biporã Biporã fará 72 anos Hoje fizemos um desfile Dos veículos Equipamentos Maquinários E caminhões Que nós compramos Nesses últimos anos Mostrando para a população Aonde está sendo empregado O seu recurso Até porque a máquina Vai envelhecendo Você precisa fazer A reposição A substituição Para continuar prestando serviço Mas se você quiser saber Entra lá no site Da prefeitura Que tudo é publicado lá Tá bom Então esse mês Mês do aniversário De Biporã Parabéns de Biporã 72 anos E Biporã realmente É uma terra bonita E a prefeitura municipal Está conservando as vias Fizemos a recuperação Da avenida central De novo Pintura dos meios Do meio fio Limpeza de bueiros É a recuperação Asfalte que nós fizemos Ali do Montana Até na saída De Jataizinho Está recebendo a pintura Agora de sinalização Nesse trecho Então Nosso serviço De coleta de lixo Da área da saúde Tudo funcionando Maravilhosamente bem Então Biporã Está de parabéns Nesses 72 anos De existência Cidade linda Cidade acolhedora Cidade de povo bom É isso que nós temos Biporã Um povo bom Um povo ordeiro E um povo trabalhador Que merece A atenção do poder público E merece também Receber As informações E os serviços Que a prefeitura Coloca à sua disposição Um grande abraço Para você Parabéns A Biporã Pelos 72 anos Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Restaurante Saborecia Agora novo endereço E novas instalações Para melhor atender você Saborecia Vários pratos De sabores diferentes E aquele frango E bife Na chapa Além da saborosa Sobremesa Disque Marmitex 3561333 Restaurante Saborecia Agradece A sua preferência Estamos aqui Na Vestru 160 Arapongas Quartz Ótica E Relojoaria Oferece Para Arapongas Região Tudo em óculos Solar Armações Lentes de grau E muito mais Quartz Ótica E Relojoaria Joias Semi-joias E acessórios Em geral Todo o seu orçamento Em até 10 vezes Para você pagar À vista 10% de desconto Avenida Arapongas 1029 Arapongas Mercado Araçul Há 11 anos Servindo a Vila Industrial E região Com preços imbatíveis Engêneros alimentícios Açougue Feirinha de frutas Verduras e legumes Fresquinhos Todos os dias Mercado Araçul Agradece a sua visita Autoelétrica e bateria Scarpe Do Lucas Oferece com o melhor preço Alternadores Arranques Trava, alarme Vidro e bateria Lucas Por que bateria e scarpe? Porque a melhor bateria Da região Um ano de garantia Certificada no Inmetro Damos assistência Na cidade Biguá Motopeças Peças, acessórios Boutique E ainda oficina completa Com profissionais treinados Em todas as marcas E modelos de motos Biguá Motopeças Agora com aparelhos De última geração Para escanear E limpezas de bicos Sua moto Queimando melhor Biguá Motopeças Há mais de 30 anos Atendendo Arapongas E região Com ótimo preço Tapeçaria Maracanã Profissionais especializados Em bancos Estofados em couro Carros nacionais Importados E caminhões Revestimentos em couro Ou semelhantes Para o seu sofá Melhor preço Para Arapongas E região Tapeçaria Maracanã Valorizando o seu carango E o seu ambiente Passando por Astorga Entre 11 e 3 da tarde Você tem encontro Marcado Com bar do rock Restaurante La Mama Marmitex em Astorga É só ligar 32344112 Seu Marmitex chegando Aqui na Maracanã 1969 Em Arapongas Você encontra A União Automóveis Veículos periciados Com garantia de procedência E de mecânica União Automóveis Promoção especial Para você É o Esporte 2014 Fistailon 1.6 Completa Por R$46,900 Essa é uma Ranger 2013 XLS Flex Manual R$55,000 Oswaldo Esse é um Velocity 2012 Completo Mais teto solar Carro zero Impecável R$45,900 União Automóveis Tem mais para você Esse é um Voyage 2009 1.0 Completo Com rodas Só R$22,800 Citroën C4 Picasso Completo Teto panorâmico Câmbio automático 2012 Completa Só R$38,900 Esse é um Gol 2009 1.0 Menos ar Está por R$19,800 A União Automóveis Está aqui na Maracanã R$19,69 Venha conhecer nosso estoque Fazer um bom negócio com a gente Tomar um café aqui Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo pra você Color Tintas Tintas das mais renomadas marcas Duas mil opções de cores Para você embelezar o seu ambiente Além de produtos para piscina Color Tintas Na hora de reformar Lembre-se Color Tintas tem o menor preço E atendimento rápido e fácil Color Tintas Pintando com você Laboratório Carlos Chagas Agora novas e modernas instalações Para melhor atender Na 1º de maio 223 Laboratório Carlos Chagas Exames com profissionais qualificados Para maior exatidão Atendemos convênios e particulares Aceitamos todos os cartões Laboratório Carlos Chagas Alerta você Economize tempo e combustíveis Use nossos serviços Somos equipados e comparados Aos laboratórios dos grandes centros Imbiporã e Jataizinho Destaque Estofados Fabricação e reforma de Estofados Cadeiras Cabeceiras de camas Pulfs e outros Orçamento sem compromisso E 3 vezes para você pagar Buscamos e levamos até você Sem custo Destaque Estofados Aqui você tem Honestidade E garantia em serviços Restaurante Espaguete Cia Tradição e comida caseira Em Imbiporã Pensando sempre no seu paladar Usamos produtos de qualidade Higiene total E bom atendimento Tudo muito simples Mas com cardápio variado Restaurante Espaguete Cia Sábado Suculenta Feijoada Marmitex É só ligar Ou passe aqui Fale com a Maria de Fátima Ou Reinaldo E saia satisfeito Imbimotos Agora com novas e modernas instalações Para melhor atender você Imbimotos Peças, acessórios Boutique completa Imbimotos Profissionais especializados Em todas as marcas Melhor preço na revisão Imbimotos Alinhamento do chassi a laser Além de protetor de cerol Com promoção especial Imbimotos Aguarda sua visita Imbimotos JR Car Lava rápido Lava agente simples Completa com preço justo Além de compra Venda troca De veículos seminovos Financiamento Com a menor taxa do mercado Passe aqui Converse com o Júnior E faça um bom negócio Motos novas e seminovas De procedência E com garantia Você só encontra aqui Na Top Motos Imbimorã Top Motos Financiamento Com a menor taxa do mercado Top Motos Novas e seminovas Na hora da troca Maior valorização Da sua usada Passe aqui E realize seu sonho Jataizinho Conheça agora Empresas que se destacam Em Jataizinho Por prestar serviços De qualidade E com garantia Boi de ouro Casa de carnes Carnes de bovinos Suínos Aves De qualidade Sempre bom preço Happy Hour Com aquele saboroso espetinho Todos os dias Aos sábados Domingos e feriados Saborosos assados Além de chope gelado Na hora Ou na sua festa É só ligar Falar com o Renan Estamos chegando Boi de ouro Top Quality Carnes nobres 3259-1841 Agradecemos A sua preferência Boi de ouro É boi de ouro E essa carne É só no açougue Boi de ouro Boi de ouro É boi de ouro E essa carne É só no açougue Boi de ouro Boi de ouro Aqui você tem preço justo E qualidade Boi de ouro A partir de agora Você pega lápis De papel nas mãos Para anotar os telefones Eu vou ler todos os anúncios Agora Eu gravo E deixo rodando no Youtube Nós temos um programa Na terça-feira Das 7h45 Às 9h15 Uma TV de Bipurã Canal 21 Na quinta-feira Aqui na RTV Se você ligar Na terça e na quinta Para anunciar O teu carro A moto O cito da fazenda Então o anúncio vai De Coréia Procópio Até Vaipurã Passando para o Maringá As duas emissoras 21 e 38 Pegam em toda essa região São quase 2 milhões De impossíveis telespectadores Na semana Terça e quinta Então tem que ligar nos dois Então a partir de agora Você pega lápis De papel nas mãos Para anotar os telefones Do bom negócio O Thiago Ele era pungas O pai dele Estava vendendo Uma motosserra da Steel Completinha Novinha Corrente nova Da vela nova Tá certinho 700 reais Essa motosserra da Steel Ele quer 700 reais Novinha 99604 1023 Em Arapongas Com o Thiago 99604 1026 Em Arapongas Com o Thiago O Leandro O Leandro quer comprar Um baú frigorífico Para F4000 Transporte de carne A gancheira Que lá que ele quer comprar O Leandro 98431 9424 Com o Leandro Ele é de sertaneja 98431 9424 Ele quer comprar Um baú frigorífico Para F4000 E para transporte de carne Gancheira que chama 98431 9424 Se você perder os anúncios Aqui na hora do programa É só acessar no YouTube Telenegócio TV Eu estou lá Anunciando tudo de novo Estou gravando agora Vende-se uma centrífuga Britânia Por 15 quilos E um carrinho de bebê Um kit Bebê conforto E da Galzorano Galzorano 99637 7027 Com quem atender 99637 7027 De Marilândia O Alex Não Marilândia do Sul Um abraço para a Elza Turma da Elza de Marilândia O Francisco tem o que? Uma casa no centro de Biporã Na Sousa Naves No centro de Biporã Casa de patrão Terreno tem 332 metros quadrados De construção 171 metros 4 quartos Dois banheiros Suíte Duas salas 360 mil reais De pé No centro de Biporã A casa Boa Troca por apartamento 99921 0070 Com Francisco 99921 0070 Com Francisco O Carlos Tem Um terreno Novo Cambelli Que é 60 mil reais E Troca Esse terreno tem 12 metros de frente O Carlos está no 98417 12 e 22 98417 12 e 22 O Sebastião Tem um corcel Ano 73 Azul Duque Ele quer 10 mil Para escutar 98434 7406 98434 7406 O Marco Zé Tem uma guitarra Da marca Corte Ele quer vender 98430 984367 65 984367 65 O Alex tem um Santana Ano 2000 Cinza Pronto para rodar Ele quer 9 mil reais O Alex está no 99638 6377 Ele é de Tamarana É um Santana Ano 2000 Cinza Pronto para rodar 9 mil reais A primeira pedida Mas tem um chorinho É de Tamarana O Alex 99638 6377 99638 6377 O Moreira Ele quer ter um gol O Moreira tem um gol O Moreira tem um gol Ano 93 A Alco Motor 1.6 Com vidro de trava Alarme Roda Aro 14 Deração 4 Já se roda 11 mil reais O Moreira está no 99916 8453 99916 8453 Com Moreira O Alexandre tem uma Meriva 2007 Branca Completa Coro Roda Liga Leve A tabela FIBA É 19800 Ele quer 16900 E troca por uma Picape utilitária 99973 9927 Com Alexandre 99973 9927 Com Alexandre O Celso tem um Fox 2005 preto Motor 1.6 Completo Ele quer trocar por um Fox De maior valor Volta a diferença à vista O Celso está no 98813 3688 98813 3688 O Nilton e a Simone Procura serviço de chacareiro Trabalhar em chacra Só o casal Não tem filho não 999 04281 999 04281 O Alexandre tem uma ninja 250 cilindradas Vermelha 2010 Ele quer 11500 Para escutar 999 37 5553 Com Alexandre 999 999 37 5553 De novo Tacolomi Vende-se 11 máquinas De costura Para jeans 999 24 5426 11 máquinas De costura Para jeans A venda Novo Tacolomi 999 24 5426 999 24 5426 O João tem uma F1000 Ano 84 Turbo Ela é vermelha Ela é intercool Ela é intercoolada Ela é a diesel Motor MWM229 Dupla para 6 lugares 4 pneus novos Ele quer 27 mil reais E pega um automóvel Como par de pagamento 99644 9918 99644 9918 O Alexandre tem uma caixa de som É um trio elétrico Da Silvia Automotivo E quer 400 reais 99937 5553 Com o Alexandre 999 37 5553 O Vicente Ele está vendendo Um bujão de gás Vazio Por 100 reais 999 21 5880 999 21 5880 O Roberto Tem duas Bancas Para lanche Uma é 4 por 2 E quer 3 e 500 A outra é 2 por 2 E quer 3 mil O Roberto Está no 99973 5891 99973 5891 Com o Roberto O Nego É de Marilândia do Sul Ele tem o monstro 93 Ele quer 4 mil reais 99980 3363 99980 3363 Com o Nego O Vandão Tem uma casa Em Arapongas No San Rafael 2 Ele pede na casa 75 mil Mas o que ele quer mesmo É trocar Para uma casa Em Apucarana 99636 9740 99636 9740 Com o Vandão O Valdinei Tem um cachorrinho Pintcher 1 Ele quer 350 reais 99633 4708 Com o Valdinei 99633 4708 Com o Valdinei E o Domingos Quer comprar um Volkos No 70 Um Fusca No 70 Até uns 3 mil Ou 13 500 Quem quiser Tem um Fusquinha bom Liga lá Para o Domingos 99690 8925 99690 8925 Tem um negócio aí Isso é um classificador Ao vivo Vendo-se um Gol Geração 5 Geração 5 Branco Motor 1.0 Completo Roda 17 E volta a diferença É o Diego 99842 1187 Com o Diego Então é isso O Diego está vendendo um Gol Geração 5 Branco Motor 1.0 Completo Rodas a 17 Carro está novinho Valor 23 mil Troca por carro Mais barato Volta a diferença Pega a diferença de dinheiro O Diego está no 99842 1187 99842 1187 Com o Diego Toda terça-feira Das 7h45 Às 9h15 Nós estamos no ar Pelo TV da 9h21 Todas as quintas Às 6h A partir das Das 8h30 Até as 0h da noite Acesse sempre Aprende acessar Sempre Pelo 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 YouTube Telenegócio TV ao vivo Pelo YouTube Então vamos supor Terça-feira Se não está assistindo Nosso programa Acesse pelo YouTube Telenegócio TV ao vivo Telenegócios TV ao vivo Quinta-feira Não está assistindo o programa Está viajando Telenegócio TV Pelo YouTube Ao vivo Tá bom Gente, obrigado pela audiência E até o próximo programa Você está assistindo o Telenegócio Londrina Bezano Bezano Beira Rio Masculino Feminino Infantil Casa da Rasteirinha Todo seu orçamento Tem até 4x sem juros Estamos aqui na SANS DUMON 268 Ibi Porã Aguardando você Para ver de perto Nossos modernos modelos Vem logo Ingemar E a Santo Expedito Agradece a sua preferência As seguradoras SOS Injeção Equipamentos de última geração Montagem de bombas E limpeza de bicos Injeção direta SOS Sempre preço justo Sapataria Edicom Concertos de Cintos, calçados, bolsas, mochilas E tênis Com profissionalismo Sapataria Edicom Calçados sob medida Até o número 46 Somos especialistas Em concerto de tênis Passe aqui Ao lado do restaurante Espaguetesia Fale com o Maciel Seu calçado novo De novo Alfa Baterias Baterias automotivas Direto da fábrica Com o melhor preço A partir de R$ 99 Isso mesmo R$ 99 Conheça a nossa loja Aqui na Paraná R$ 1089 Ou ligue Fale com o Vinícius Ou Yuri E saia rodando com segurança Big 12 Ibiporã Venha conhecer nossa loja Em frente ao posto Ortec Tudo com preço máximo De R$ 12 Isso mesmo Preço máximo De R$ 12 Bazar Calçados Brinquedos E muito mais Aceitamos todos os cartões Sans Dumont 329 Ibiporã Minela Ecoflora Temos tudo Para embelezar O seu jardim Plantas frutíferas E ornamentais Das mais renomadas espécies Além de vasos Casco de pino Pedras E terras adubadas Minela Ecoflora Faça seu orçamento Sem compromisso E nós montamos para você Ligue já Vale a pena Paraná Autoelétrica Especializada em carros Nacionais importados Linha leve E pesada Além de baterias Peças Acessórios Limpeza de bicos E injeção eletrônica Paraná Autoelétrica Há 46 anos Atendendo Ibiporã E região Com preço justo Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo Youtube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Fazer a revisão Do seu carro É importante Porque ele dará Tranquilidade e segurança Na sua viagem Imagine parando Ter que buscar guincho Colocar sua família Em um táxi Da seguradora Ou coisas desse tipo Central Car Mecânica Multimarcas Especializada em injeção Elétrica Freios ABS Airbags Profissionais treinados Em todas as marcas E modelos de nacionais Importados A Central Car Está em Londrina Há 27 anos Atendendo As revisões De seu carro Estamos atendendo As pessoas Com limitações físicas E fazendo adaptações Para essas pessoas Olhe o nosso site www.automecanicacentralcar.com Ou visite-nos Na Avenida Tiradentes 821 em Londrina Churrascaria Limusine Alerta você Passando por Londrina Entre 11 e 3 da tarde De terça a domingo Você e sua família Tem encontro marcado Com churrascaria limusine Para saborear Aquela costela Aquela picanha Aquele carneiro assados Saborosos Dezenas de pratos Quentos e frios E saladas Profissionais preparados Para melhor atender você Churrascaria Limusine Preços imbatíveis Macripar Macripar Parafusos e ferramentas Em geral Atacada e varejo Com melhor preço E forma de pagamento Macripar Duas lojas Na Quintino 800 e 1.004 Passe aqui Antes de comprar E compare nossos preços Macripar Há quase 30 anos Há quase 30 anos Atendendo toda Londrina E região Agradecemos Agradecemos sua preferência Guaporé No ramo de rolamentos Quando precisarem de rolamentos Bem em Anaguaporé Estamos aqui Estamos aqui à disposição Sempre servindo bem Com honestidade E com tranquilidade Aranda Motos Peças e acessórios Para todas as marcas E modelos de motos Aqui você encontra Variedade Em capacetes Capas de chuvas Botas E muito mais Aranda Motos Oficina com profissionais Treinados Em todas as marcas Aranda Motos Há 26 anos Atendendo Londrina E região Com preço justo Primeiramente Vou me apresentar Para você Sou Vinícius Casange Sou de Apucarana Estado do Paraná E venho aí Com uma novidade Chama-se Personal Car O que é Personal Car? Personal Car É a pessoa que vai resolver O teu problema automotivo Tanto quanto financiamento Ou refinanciamento Na hora de comprar E vender o seu veículo Um problema mecânico Suspensão elétrica Enfim Você que não tem tempo Ou não tem uma oficina De confiança Você vai contratar Os meus serviços Sou credenciado? Sim Tenho qualificação? Sim Pode pesquisar Vinícius Rafael Casange Que você vai me encontrar Nas redes sociais E vai encontrar lá Vários depoimentos também Sobre a prestação de serviços Que eu me disponho A fazer para vocês Tá? Então Em resumo Precisa de assistência? Tanto na parte financeira Na parte jurídica Liga para mim DDD 43 9 9615 5604 Lembrando Estou em Apucarana Mas atendo A região inteira aqui Tá bom? Tem dúvida? Manda tua dúvida Para mim no WhatsApp Vou te auxiliar Vou usar os parceiros Que eu tenho Tá? Na parte mecânica Na parte elétrica Na parte de financiamentos Torna a dizer Só trabalho com Empresas credenciadas Que tenham qualidade E credibilidade Para você ter a segurança De fazer um bom negócio Precisa de um personal car? Vinícius Casange 99615 5604 Forte abraço Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Depósito Rolândia Tudo e materiais Para construção E acabamentos De primeira qualidade Depósito Rolândia Cobrimos qualquer orçamento É só ligar 3255 2000 Atendemos toda Rolândia e região Entregamos na hora E na sua construção Depósito Rolândia Aguarda a sua visita Aquele de pneus Tudo é mais barato Alinhamento Balançamento Cambagem Cácer E suspensão em geral Baterias e amortecedores Pneus recapados E remondos Para carros e camionetes Acessórios E rodas esportivas Tudo parcelado No cartão De pneus Desde 1990 Você conhece E você confia O Bahia 611 Londrina Restaurante Self Service Do Canto Convido a você Venha conhecer As novas e modernas Instalações Para o seu maior conforto Atrás do Viscard Da Higienópolis Refeições por peso A vontade Marmitex É só ligar Estamos chegando Restaurante Do Canto Higiene total É o nosso lema Excelentes cozinheiras Uma grande variedade De pratos Regiene total E um bom atendimento Planos Contabilidade Abertura de firmas Contabilidade em geral Planos Contabilidade Alerta você Quanto mais rápido Você entregar sua declaração Mais rápido virá sua restituição Estamos aqui em Maringá Aguardando você Planos Contabilidade Confiança E credibilidade A sua empresa Bem assessorada Aqui na Uruguai 7,6 Londrina Você encontra A Jeta Multimarcas Carros seminovos Periciados Revisados Prontos para você viajar Tranquilo Jeta Financiamento Com a menor taxa Conheça agora As nossas promoções É com você Ulisses Esse Fiesta Está com promoção Esse Fiesta 2011 1.6 completo Segundo dono 4 pedidos Novos Impecado Vamos para 25,5 Esse Cruze novo Fraquinha A Tirado aqui em Londrina Carro excelente Para viagem Para família Final do ano Para passear É um carro 2014 Baixo quilometragem Está pedindo 50 mil Estradinha 2011 Completa Locker Cabine dupla Quem quer carregar a família Precisa de um utilitário Esse carro excelente Vieta Multimarca Tem mais opção Para você Tem uma Montanha LS 2013 Completa Impecável Carro muito bom Carro peliciado Novinho Para 27,900 O Asta 2011 Advantes Segundo dono Manual Chante de propria Noto fiscal Carro impecável Pode ser seu Qualquer momento Quanto você perde nele? 27,800 Carro impecável Não tem detalhes Esse Agile É 2013 Ele é excelente Para rodar no aplicativo 1.4 completo Está pedindo 28 mil Financiamento 100% É E a Pjeta Multimarca Está aqui em Londrina Na rua Uruguai 76 Esquina Camaranhão E estamos com as promoções Muito boas E o pessoal Que puder Vim tomar um café Fazer uma visitinha Para nós Vou dar um descontinho Para vocês No mês de dezembro E novembro Telefone para contato É 0439 8439 7399 Chegou Um dia em semana Quero sair de casa Fonte de brasa Acatazinca Doutor Pista molecada Fonte de brasa Um gole pro calor Mais um trago Outra gelada Fonte de brasa A rua meu amor A lua namorada Fonte de brasa Então dança Olho no lance Maricê no renonce Resenha pro romance Fonte de estilo simonal De manha racional De belo e James Brown Dança Olho no lance Maricê no renonce Resenha pro romance Fonte de estilo simonal De manha racional De belo e James Brown Pra papapará Pra papapará Pra papapará Pra papapará Pra papapará É, hoje tá tendo mais A primeira edição De lugar fechado No Brisa A gente teve abertura Já no mês passado Na concha acústica E hoje a gente veio até Aqui o barracão Centro Pop Pra fazer a primeira Versão fechada Nessa segunda temporada Com bastante atração Atração vinda de fora Outras atrações Programadas Pelos próprios moradores De rua Que é a quem Esse projeto Atende primeiramente Mas toda a comunidade É sempre bem-vinda E convidada A participar Dos nossos caráus Artísticos FUNCART vai com as atividades Até mais ou menos Dia 15 de dezembro Né As suas últimas Apresentações Ela culmina Com a apresentação Do balé É o Quebra-Nozes No Teatro Ouro Verde Né Um espetáculo maravilhoso Na primeira semana De dezembro É isso aí gente As inscrições Da FUNCART Já estão abertas Você De qualquer idade Você Pode fazer teatro E vai ser Bom só pra quem Não é só pra quem Quer ser artista O teatro é bom Pro teu desenvolvimento Individual Pro seu desenvolvimento Social Pra você conseguir Falar bem em público Pra você estar tranquilo Nas suas atividades Onde dependa de público Então fica aqui O meu convite Inscrições abertas Na FUNCART Lá na Avenida Sousa Naves Pra fazer sua inscrição E participar O Ano de Bem Com a gente Da Silva de Tiago Até o próximo São muito animados É muito gostoso A proposta A proposta É muito importante Entre a cultura E a assistência É uma parceria Que desde o ano passado Tem dado muito certo Olha Cada caso É particular Mas no geral A gente tem dificuldade Com a saúde mental Com o tratamento Da dependência clínica Dos transtornos Obrigada Nós estamos aqui No segundo sarau Da nova temporada Do Projeto Brisa É o segundo ano Da existência Desse projeto maravilhoso Que traz arte Pra pessoa Em situação de rua Hoje está sendo Aqui no Centro Dia Que é ligado Ao Centro Pop É um serviço Especializado De atenção Às pessoas Em situação de rua E está realmente Muito animado Está maravilhoso Eles estão Se apropriando Desse espaço Estão se empoderando E a cultura Realmente está sendo Oferecida A essas pessoas O que é Maravilhoso Um orgulho Pra cidade de Londrina E eles participam mesmo Sem respeito Sem respeito Com certeza É um dia De grande diversão Agora a gente Tem a companhia Pop Show Que é um grupo De teatro Que nasceu Do Brisa Então a galera Da Pop Show Realmente já Faz o show mesmo Sabe Ajuda animal O público E é um grupo Muito admirado Porque é um grupo De iguais Então eles se identificam Muito Obrigada É um paraíso Onde que é tia Eu quero estar Aqui me deram Se eu fosse o céu Você seria o meu do ar Eu te quero Só pra mim Como as ondas Som do mar Não dá pra viver assim De querer Sem poder te tocar Eu te quero Só pra mim Como as ondas Som do mar Não dá pra viver assim De querer Sem poder te tocar Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Pra você Bateria Scarpe Free Agora novidade Dois anos de garantia Maior durabilidade Melhor custo-benefício Melhor assistência Do mercado Bateria Scarpe Há 33 anos Atendendo você Diz que já Entrega rapidinho Rapidinho É com você Saulo Sim, agora nós temos Lançamento no mercado A partir de agora Esse mês Bateria Scarpe Com dois anos De garantia Hoje a bateria Scarpe Já se encontra No mercado E a Pucarana E toda a região Pra se dizer Até nível nacional 33 anos estamos Casa das máquinas Vani Concertos Peças Acessórios Para todas as marcas E modelos de máquinas Industrial E doméstica Casa das máquinas Vani Há mais de 40 anos Atendendo a Pucarana E região Com o melhor preço Orçamento sem compromisso E ainda três vezes Sem juros Para você pagar Estamos aqui Na João Cândido 437 Apucarana Aguardando você Maldonado Calçados Calçados sob medida Todos os tamanhos Botas, botinas Para montaria Sapatos sociais E coturnos Com preços imbatíveis Para empresas Desconto especial E ainda 60 dias Para você pagar Maldonado Calçados Orçamento sem compromisso Maldonado Calçados De Apucarana Para todo o Brasil Recentemente inaugurada Em Apucarana A Mini Agropet Gabi Oferecendo rações E tudo para o seu animal De estimação Mini Agropet Gabi Em cada compra Acima de 50 reais Você ganha um balde Mini Agropet Gabi O pronto socorro Da ração pet Em Apucarana RL Refrigeração Assistência técnica Especializada em lavadoras Geladeiras Ar-condicionado Freezes e microondas Todas as marcas e modelos RL Refrigeração Orçamento sem compromisso Buscamos e levamos Sem custo Ligue já Fale com o Samuel Super Auto Mecânica Do Sandro Especializada em motores Câmbios Suspensão Freios E direção hidráulica Super Auto Mecânica Preço justo E garantia em serviços É o nosso lema Passe aqui Classic Car Estética Automotiva Oferece funilaria Pintura Espelhamento Lavagem simples E completa Além de americana Classic Car Profissionais preparados Em veículos nacionais Importados E ainda Recuperação de carros Antigos Classic Car Profissionalismo É o nosso lema Comercial Apucarana Há mais de 30 anos Atendendo toda a nossa região Com materiais para a construção De qualidade E com preço justo Comercial Apucarana Agora também com rações Para gatos Cães e peixes Das mais renomadas marcas Comercial Apucarana Todo nosso estoque Com preços imbatíveis Esquilo Motopeças Completa boutique Para motoqueiros Além de acessórios E oficina Com profissionais treinados Para cuidar bem Da sua moto Esquilo Orçamento sem compromisso Esquilo Moto Sua moto merece o melhor Esquilo Motopeças Está atendendo no mercado Apucarana e região Há mais de 10 anos Restaurante Gulas Comida caseira e mineira Por peso ou à vontade Marmitex É só ligar 34237648 Estamos chegando Restaurante Gulas Aquele fogão mineiro Comida quentinha Saborosa Só pra você Hotel Central A melhor opção Para o seu pernoite Em Apucarana Quartos simples e suíces Todos com TV a cabo E internet Hotel Central Oferece ainda Aquele café da manhã Alô você aí do Terenegócios Aqui é o Luciano da Dakar Automóveis E eu tenho 4 promoções para você Imperdíveis Primeira Voyage 1.6 2012 Completo e Trend Carro único dono Por apenas R$ 28.800 Temos também Um Sandero High Flex 1.6 2013 Por apenas R$ 29.000 A Dakar tem mais para você Estrada Cabine Simples Completa 2017 50 mil quilômetros Novinha R$ 37.800 E a última oferta Para você vir para cá E fazer negócio É um Prisma 1.4 2012 Completo 80 mil quilômetros É uma relíquia Precinho R$ 22.900 Você que está aí agora Me ouvindo Vem aqui da Dakar Tomar um cafezinho Vem conhecer a nossa Nossa loja Eu, o Fábio O David E você vai ser muito bem atendido A Dakar está aqui do lado Do Alfin Tintas E eu espero você para o cafezinho Beleza? Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Pimpolho Vestidos Peças de alinhamento Balanceamento Freio Suspensão Troca de óleo Mecânica em geral Lara Assento automotivo Proporcionando a segurança Que você precisa Estamos aqui no pé da paineira Ao lado da borracharia Jardim Alvorada Apucarana Olha, os municípios Os prefeitos De uma maneira geral De todo o Brasil Foram pegos de surpresa Essa semana Com o anúncio Do ministro Do governo Bolsonaro Dizendo que vai acabar Com os municípios Que tem menos de 5 mil habitantes Essa é uma matéria Que carece De um estudo Mais profundo Não é simples assim Alterar a vida Das pessoas Porque o município Ele pode ser pequeno Em população Mas a área Territorial dele É grande Então precisa Tem muita produção Nesses municípios Não é assim Só porque O município Não tem receita própria Porque um dos argumentos Que eles estão colocando É que o município Não tem receita própria Ora, se o município Tem uma área Territorial grande Ele tem muita receita própria Receita da agricultura É que a tributação Da agricultura Ela é diferente Da tributação industrial Uma indústria Num terreno De 10, 20 ou 30 mil metros Gera um faturamento Correspondente A várias fazendas Então na verdade Esse projeto Do governo Em princípio Ele privilegia Os municípios industrializados Então tem que tomar Muito cuidado com isso O que precisa Ser revisto Na minha opinião Como prefeito É fazer uma análise Melhor dessa situação Inclusive hoje Está sendo divulgado Que na região de Londrina Tem 5 ou 6 municípios Nessa condição E são municípios Que a gente conhece São municípios Extremamente agrícolas Então eles não têm Receita própria Pela extensão Da área agrícola De produção Então é um assunto Que merece ser Melhor estudado Não pode Simplesmente resolver Assim com uma canetada A partir de hoje Não tem município Inferior a 5 mil Habitantes Até porque A vida das pessoas Acontece nos municípios E você que está Me ouvindo agora Eu não sei se você sabe Mas Do bolo tributário O que é bolo tributário Todo mundo paga IPTU ISS Paga IPI Paga ICMS Paga COFINS Paga Tarifa de energia Paga um monte de imposto Isso tudo gera Um bolo tributário Chamado bolo tributário Ou seja Põe tudo dentro E vira o bolo tributário Desse bolo tributário Esse volume de recursos Que é cobrado Imposto no Brasil Menos de 20% É gerido pelo município Menos de 20% Cerca de 25% a 30% Pelo estado Ou seja Somar estado e município Dá menos de 50% Os outros 50 e tantos por cento Fica na mão da União Lá em Brasília Então Brasília é rica E os estados são pobres Todo dia tem notícia aí De estado falido Que não consegue pagar Adesso terceiro Que não consegue pagar folha Que não consegue dar aumento Para o funcionalismo E municípios a mesma coisa Existe uma centralização Dos recursos aqui no Brasil Na mão do governo central Que é o governo federal Mas o que é que vai dar? Essa é a primeira Primeiro estudo Que deveria ter sido feito Será que esse município De 5 mil habitantes Não mereceria ter mais Participação nesse recurso Que está lá em Brasília? Porque a vida acontece Nos municípios Então Bolsonaro disse isso aí Que quer ver o dinheiro Nos municípios Mas disse Mas não faz Nós estamos esperando isso acontecer 2019 está acabando E pelo que eu vejo aí Conversando com os prefeitos Que são da região da Amepar Aqui que Biporão faz parte 22 municípios Todos estão com dificuldades Para encerrar o orçamento 2019 Existiu uma expectativa ontem Ontem dia 6 Uma expectativa muito grande Na venda lá do pré-sal 106 bilhões Aí falaram Não, mas vai subir mais Porque Bolsonaro foi lá Falar com os árabes Com os chinês Com os japonês Com não sei quem Vão investir aqui Não vieram A Petrobras foi quem comprou Os campos todos Quase A grande maioria O recurso de 106 bilhões Veio para 70 bilhões Parte desse recurso Vai ser dividido Com os municípios Ou seja Diminuiu o que vai Passar para cada município O município perdeu Um terço Então se o município Teria que receber 300 mil Vai receber só 200 Tivesse que receber 900 Vai receber só 600 Londres perdeu 5 milhões Só nessa canetada De ontem Este ano 2019 Nem governo estadual Nem governo federal Repassou recursos Para o município Por exemplo Na Arda Saúde O ano passado Nós recebemos Do governo federal Dinheiro a fundo perdido Dinheiro para custeio Ou seja Dinheiro para despesa Da saúde 900 mil reais Fora das verbas Que vem A chamada verba carimbada Ou seja Aquele percentual Do imposto que já vem Isso é dinheiro Que o governo Tira do bolão Que tem na mão dele Lá dos 50 E tantos por cento Esse ano Só veio 100 mil Então recebemos 900 O ano passado Esse ano 100 mil reais Então o aperto Está muito grande E esse ano Foi o ano mais apertado Trocou o governo federal Trocou o governo estadual Até eles ajeitar a casa E começar a investir Começar a gastar dinheiro Os municípios Passam por dificuldade Nós estamos aqui Em Biporã Amanhã Dia 8 Aniversário de Biporã Biporã fará 72 anos Hoje fizemos um desfile Dos veículos Equipamentos Os maquinários E caminhões Que nós compramos Nesses últimos anos Mostrando para a população Aonde está sendo empregado O seu recurso Até porque a máquina Vai envelhecendo Você precisa fazer A reposição A substituição Para continuar prestando serviço Mas se você quiser saber Entra lá no site Da prefeitura Que tudo é publicado Tá bom Então esse mês Mês do aniversário De Biporã Parabéns De Biporã 72 anos De Biporã realmente É uma terra bonita E a prefeitura Cidade linda Cidade acolhedora Cidade de povo bom É isso que nós temos De Biporã Um povo bom Um povo ordeiro E um povo trabalhador Que merece A atenção do poder público E merece também Receber as informações E os serviços Que a prefeitura Coloca à sua disposição Um grande abraço Para você Parabéns A Biporã Pelos 72 anos Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo Youtube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Restaurante Saborecia Agora novo endereço E novas instalações Para melhor atender você Saborecia Vários pratos De sabores diferentes E aquele frango e bife Na chapa Além da saborosa Sobremesa Diz que Mermitex 3561333 Restaurante Saborecia Agradece a sua preferência Estamos aqui Na Vestru 160 Arapongas Quartes Ótica e Relojoaria Oferece para Arapongas Região Tudo em óculos solar Armações Lentes de grau E muito mais Quartes Ótica e Relojoaria Joias Semi-joias E acessórios em geral Todo o seu orçamento Em até 10 vezes Para você pagar À vista 10% de desconto Avenida Arapongas 1029 Arapongas Mercado Araçu Há 11 anos Servindo a vila industrial E região Com preços imbatíveis E gêneros alimentícios Açougue Feirinha de frutas Verduras e legumes Fresquinhos Todos os dias Mercado Araçu Agradece a sua visita Autoelétrica Autoelétrica e Bateria Scarpe Do Lucas Oferece com o melhor preço Alternadores Arranques Trava Alarme Vidro E bateria Lucas Por que Bateria Scarpe? Porque a melhor bateria Da região Um ano de garantia Certificada no Inmetro Damos assistência Na cidade Biguá Motopeças Peças Acessórios Boutique E ainda oficina Completa Com profissionais Treinados Em todas as marcas E modelos de motos Biguá Motopeças Agora com aparelhos De última geração Para escanear E limpezas De bicos Sua moto Queimando melhor Biguá Motopeças Há mais de 30 anos Atendendo Arapongas E região Com ótimo preço Tapeçaria Maracanã Profissionais especializados Em bancos Estofados em couro Carros nacionais Importados E caminhões Revestimentos em couro Ou semelhantes Para o seu sofá Melhor preço Para Arapongas E região Tapeçaria Maracanã Valorizando o seu carango E o seu ambiente Passando por Astorga Entre 11 e 3 da tarde Você tem encontro Marcado Com Bar do Rock Restaurante La Mama Marmitex em Astorga É só ligar 3234412 Seu Marmitex chegando Aqui na Maracanã 1969 Em Arapongas Você encontra A União Automóveis Veículos periciados Com garantia de procedência E de mecânica União Automóveis Promoção especial Para você É o X-Sport 2014 F-Stylon 1.6 Completa Por R$46,900 Essa é uma Ranger 2013 XLS Flex Manual R$55,000 Oswaldo Esse é um Velocity 2012 Completo Mais teto solar Carro zero Impecável R$45,900 União Automóveis Tem mais para você Esse é um Voyage 2009 1.0 Completo Com rodas Só R$22,800 Citroën C4 Picasso Completo Teto panorâmico Câmbio automático 2012 Completa Só R$38,900 Esse é um Gol 2009 1.0 Menos ar Está por R$19,800 A União Automóveis Está aqui na Maracanã R$19,69 Venha conhecer nosso estoque Fazer um bom negócio com a gente Tomar um café aqui Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo para você Color Tintas Tintas das mais renomadas marcas 2.000 opções de cores Para você embelezar o seu ambiente Além de produtos para a piscina Color Tintas Na hora de reformar Lembre-se Color Tintas Tem o menor preço E atendimento rápido e fácil Color Tintas Pintando com você Laboratório Carlos Chagas Agora novas e modernas instalações Para melhor atender Na 1º de maio 223 Laboratório Carlos Chagas Exames com profissionais Qualificados para maior exatidão Atendemos convênios e particulares Aceitamos todos os cartões Laboratório Carlos Chagas Alerta a você Economize tempo e combustíveis Use nossos serviços Somos equipados e comparados Aos laboratórios dos grandes centros Ebiporã e Jataizinho Destaque Estofados Fabricação e reforma de Estofados Cadeiras Cabeceiras de camas Pulfs e outros Orçamento sem compromisso E 3 vezes para você pagar Buscamos e levamos até você Sem custo Destaque Estofados Aqui você tem Honestidade E garantia em serviços Restaurante Espaguete Cia Tradição e comida caseira Em Ibiporã Pensando sempre no seu paladar Usamos produtos de qualidade Higiene total E bom atendimento Tudo muito simples Mas com cardápio variado Restaurante Espaguete Cia Sábado Suculenta Feijoada Marmitex É só ligar Ou passe aqui Fale com a Maria de Fátima Ou Reinaldo E saia satisfeito Ibimotos Agora com novas e modernas instalações Para melhor atender você Ibimotos Peças, acessórios Boutique completa Ibimotos Profissionais especializados Em todas as marcas Melhor preço na revisão Ibimotos Alinhamento do chassi a laser Além de protetor de cerol Com promoção especial Ibimotos Aguarda sua visita Ibimotos Novas e seminovas Na hora da troca Maior valorização da sua usada Passe aqui E realize seu sonho Jataezinho Conheça agora Empresas que se destacam Em Jataezinho Por prestar serviços De qualidade E com garantia Boi de ouro Casa de carnes Carnes de bovinos Suínos Aves De qualidade De qualidade Sempre bom preço Happy hour Com aquele saboroso Espetinho Todos os dias Aos sábados Domingos E feriados Saborosos assados Além de chope gelado Na hora Ou na sua festa É só ligar Falar com o Renan Estamos chegando Boi de ouro Top quality Carnes nobres 3259-1841 Agradecemos A sua preferência Boi de ouro É boi de ouro E essa carne É só no açougue Boi de ouro Boi de ouro É boi de ouro E essa carne É só no açougue Boi de ouro Boi de ouro Aqui você tem preço justo E qualidade Boi de ouro A partir de agora Você pega lápis De papel nas mãos Para anotar os telefones Eu vou ler todos os anúncios Agora Eu gravo E deixo rodando no Youtube Nós temos um programa Na terça-feira Das 7h45 Às 9h15 Uma TV de Vipurã Canal 21 Na quinta-feira Aqui na RTV Se você ligar Na terça e na quinta Para anunciar O teu carro A moto O cito da fazenda O teu anúncio vai De Coréia Procópio Até Vaipurã Passando para o Maringá As duas emissoras 21 e 38 Pegam em toda essa região São quase 2 milhões De impossíveis telespectadores Na semana Terça e quinta Então tem que ligar nos dois Então a partir de agora Você pega lápis De papel nas mãos Para anotar os telefones Do bom negócio O Thiago Ele era pungas O pai dele Estava vendendo Uma motosserra da Estil Completinha Novinha Corrente nova Vela nova Tá certinho 700 reais Essa motosserra da Estil Ele quer 700 reais Novinha 99604 1023 Em Arapongas Com o Thiago 99604 1026 Em Arapongas Com o Thiago O Leandro O Leandro quer comprar Um baú frigorífico Para F4000 Transporte de carne A gancheira Que lá que ele quer comprar O Leandro 98431 9424 Com o Leandro Ele é de sertaneja 98431 9424 Ele quer comprar Um baú frigorífico Para F4000 E para transporte de carne Gancheira que chama 98431 9424 Se você perder os anúncios Aqui na hora do programa É só acessar no YouTube Telenegócio TV Eu estou lá Anunciando tudo de novo Estou gravando agora Vendo-se uma centrífuga Britânia Por 15 quilos E um carrinho de bebê Um kit Bebê Conforto E da Galzorano Galzorano 99637 7027 Com quem atender 99637 7027 De Marilândia O Alex Tem Não Marilândia do Sul Um abraço para a Elza Turma da Elza de Marilândia Tá Elza O Francisco Tem o que? Uma casa no centro de Biporã Na Sousa Naves No centro de Biporã Casa de Patrão Terreno tem 332 metros quadrados De construção 171 metros 4 quartos Dois banheiros Suíte Duas salas 360 mil reais De pé No centro de Biporã Se a casa Boa Troca por apartamento 99921 0070 Com Francisco 99921 0070 Com Francisco O Carlos Tem Um terreno Novo Cambelli Que é 60 mil reais E Troca Esse terreno tem 12 metros de frente Tá O Carlos Tá no 98417 12 e 22 98417 12 e 22 O Sebastião Tem um corcel Ano 73 Azul Azul Duque Ele quer 10 mil Para escutar 98434 7406 98434 7406 O Marco Zé Tem uma guitarra Da marca Corte Ele quer vender 98430 984367 65 984367 65 O Alex Tem um Santana Ano 2000 Cinza Pronto para rodar Ele quer 9 mil reais O Alex Tá no 99638 6377 Ele é de Tamarana É um Santana Ano 2000 Cinza Pronto para rodar 9 mil reais A primeira pedida Mas tem um chorinho É de Tamarana O Alex 99638 6377 99638 6377 O Moreira Tem um gol Um gol O Moreira Tem um gol Ano 93 A Alco Motor 1.6 Com vídeo Trava-alarme Roda Aro 14 Deração 4 Já se roda 11 mil reais O Moreira Tá no 99916 8453 99916 8453 Com o Moreira O Alexandre Tem uma Meriva 2007 Branca Completa Couro Roda Roda Liga Leve A tabela Fibra É 19800 Ele quer 16900 E troca Por uma Picape Multilitária 99973 9927 Com o Alexandre 99973 9927 Com o Alexandre O Celso Tem um Fox 2005 Preto Motor 1.6 Completo Ele quer Trocar Por um Fox De maior valor Volta a diferença À vista O Celso Tá no 98813 3688 98813 3688 O Nilce E a Simone Procura Serviço De chacareiro Trabalar em chacra Só o casal Não tem filho Não 999 04281 999 04281 O Alexandre Tem uma ninja 250 cilindradas Vermelha 2010 Ele quer 11.500 Para escutar 999 37 5553 Com o Alexandre 999 37 5553 De novo Tá Colomir Vende-se 11 máquinas De costura Para jeans 999 24 54 26 11 máquinas De costura Para jeans À venda Novo Tá Colomir 999 24 54 26 999 24 54 26 O João Tem uma F1000 Ano 84 Turbo Ela é vermelha Ela é interculada Ela é a diesel Motor MWM 229 Dupla Para seis lugares Quatro pneus novos Ele quer 27 mil reais E pega um automóvel Como par de pagamento 99644 9918 99644 9918 O Alexandre Tem uma caixa de som É um trio elétrico Da Silvia Automotivo Tá Ele quer 400 reais 999 999 999 5553 Com o Alexandre 999 999 755 553 O Vicente Ele tá vendendo Um bujão de gás Vazio Por 100 reais 999 21 58 80 999 21 58 80 O Roberto Tem duas Bancas Pra lanche Uma é 4x2 Ele quer 3.500 A outra é 2x2 Ele quer 3.000 O Roberto Tá no 999 73 58 91 999 73 58 91 Com o Roberto O Nego É de Marilândia do Sul Ele tem o monstro 93 Ele quer 4.000 reais 999 80 3.363 999 80 3.363 Com o Nego O Vandão Tem uma casa Em Arapongas No San Rafael 2 Ele pede na casa Lá 75.000 Mas o que ele quer mesmo É trocar Pra uma casa Em Apucarana 99 6.36 9.7 40 99 6.36 9.7 40 Com o Vandão O Valdinei Tem um cachorrinho Pintcher 1 Ele quer 350 reais 99 6.364 7.08 Com o Valdinei 99 6.364 7.08 Com o Valdinei E o Domingos Quer comprar um Volk Sendo 70 Um Fusca No 70 Até uns 3.000 3.500 Quem quiser Tem um Fusquinha bom Liga lá pro Domingos 99690 89 25 99690 8925 Tem um negócio aí Isso é um classificado ao vivo Vendo-se um Gol Geração 5 Branco Motor 1.0 Completo Roda 17 Carro novinho 23 Troco pro carro Mais barato E volta a diferença É o Diego 99842 11 87 Com o Diego Então é isso O Diego tá vendendo um Gol Geração 5 Branco Motor 1.0 Completo Rodas Ares 17 Carro tá novinho Valor 23.000 Troca pro carro Mais barato Volta a diferença Pega a diferença de dinheiro O Diego tá no 99842 11 87 99842 11 87 Com o Diego Toda terça-feira Das 7h45 Às 9h15 Nós estamos no ar Pelo TV da 9h21 Todas as quintas Sejas a partir das Das 8h30 Até as 0h00 da noite Tá Acesse sempre Aprenda acessar sempre Pelo 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 YouTube Telenegócio TV ao vivo Pelo YouTube Então vamos supor Terça-feira Se não tá assistindo Nosso programa Acesse pelo YouTube Telenegócio TV ao vivo Telenegócios TV ao vivo Quinta-feira Não tá assistindo o programa Tá viajando Telenegócio TV Pelo YouTube Ao vivo Tá bom Gente obrigado pela audiência E até o próximo programa Tá Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Pra você Lino Motopeças Oferecemos tudo Para a sua moto Oficina com profissionais Treinados Em todas as marcas E modelos Peças e acessórios Em geral Lino Motopeças Duas lojas Para melhor atender você Londrina Na Leste Oeste E Biporã Sanz Dumont 904 Sempre preço justo Agradecemos A sua preferência WordCell Assistência técnica E acessórios Em geral Troca de tela Bateria Banho químico Serviço de software E muito mais WordCell Passe aqui na Sanz Dumont 235 Fale com o Júnior Seu celular novo De novo Lembrando Temos preço justo Casa da Rasteirinha Grande variedade De calçados Das mais renomadas Marcas Moléqua Vezano Beira Rio Masculino Feminino Infantil Casa da Rasteirinha Todo seu orçamento Tem até 4x sem juros Estamos aqui Na Sanz Dumont 268 E Biporã Aguardando você Para ver de perto Nossos modernos modelos Vem logo Ingemar Especializada Em injeção eletrônica Com equipamentos De última geração E profissionais preparados Para prestar o serviço De qualidade Por isso Damos garantia Ingemar Passe aqui Fale com o Marcos E faça um diagnóstico Grátis Estamos sempre Aguardando você Agropecuária Santo Expedito Há mais de 25 anos Atendendo Em Biporã Região Com produtos Da mais alta qualidade Rações Medicamentos Pesca Semente Ferramentas E acessórios Em geral Além de aves ornamentais Agropecuária Santo Expedito Agradece a sua preferência Aqui na Ibrahim 1153 Você encontra Panificador Esperança Que oferece bolos Doces Salgados Para seus eventos Ligue já 99609 5693 Com Antônio Sua encomenda Chegando Panificador Esperança Sempre preço justo SOS Injeção Agora novo endereço E novas e modernas instalações Para atender Todo em Biporã E região Com peças Linha geral Mecânica Funilaria E ainda Atendemos Todas as seguradoras SOS Injeção Equipamentos De última geração Montagem de bombas E limpeza de bicos Injeção direta SOS Sempre preço justo Sapataria Edicom Concertos de Cintos, calçados, bolsas, mochilas E tênis Com profissionalismo Sapataria Edicom Calçados sob medida Até o número 46 Somos especialistas Em concerto de tênis Passe aqui Ao lado do restaurante Espaguetesia Fale com o Maciel Seu calçado novo De novo Alfa Baterias Baterias automotivas Direto da fábrica Com o melhor preço A partir de 99 reais Isso mesmo 99 reais Conheça nossa loja Aqui na Paraná 1089 Ou ligue Fale com Vinícius Ou Yuri E saia rodando Com segurança Big 12 Ibiporã Venha conhecer nossa loja Em frente ao posto Ortec Tudo com preço máximo De 12 reais Isso mesmo Preço máximo De 12 reais Bazar Calçados Brinquedos E muito mais Aceitamos todos os cartões Sans Dumont 329 Ibiporã Minela Ecoflora Temos tudo Para embelezar O seu jardim Plantas frutíferas E ornamentais Das mais renomadas Espécies Além de vasos Casco de pino Pedras E terras adubadas Minela Ecoflora Faça seu orçamento Sem compromisso E nós montamos Para você Ligue já Vale a pena Paraná Autoelétrica Especializada Em carros Nacionais importados Linha leve E pesada Além de baterias Peças Acessórios Limpeza de bicos E injeção eletrônica Paraná Autoelétrica Há 46 anos Atendendo Ibiporã Em região Com preço justo Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo Youtube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Fazer a revisão Do seu carro É importante Porque ele dará Tranquilidade e segurança Na sua viagem Imagine parando Ter que buscar guincho Colocar sua família Em um táxi Da seguradora Ou coisas desse tipo Central Car Mecânica Multimarcas Especializada em injeção Elétrica Freios ABS Airbags Profissionais treinados Em todas as marcas E modelos de nacionais Importados A Central Car Está em Londrina Há 27 anos Atendendo as revisões De seu carro Estamos atendendo As pessoas Com limitações físicas E fazendo adaptações Para essas pessoas Olhe o nosso site www.automecanicacentralcar.com Ou visite-nos Na Avenida Tiradentes 821 em Londrina Churrascaria Limusine Alerta você Passando por Londrina Entre 11 e 3 da tarde De terça a domingo Você e sua família Tem encontro marcado Com churrascaria limusine Para saborear Aquela costela Aquela picanha Aquele carneiro assados Saborosos Dezenas de pratos quentes E frios E saladas Profissionais preparados Para melhor atender você Churrascaria Limusine Preços imbatíveis Macripar Parafusos e ferramentas Em geral Atacada e varejo Com melhor preço E forma de pagamento Macripar Duas lojas Na Quintino 800 e 1.004 Passe aqui Antes de comprar E compare nossos preços Macripar Há quase 30 anos Atendendo toda Londrina E região Agradecemos Sua preferência Guaporé Rolamentos Oferece para você Rolamentos das mais Renomadas marcas E para todos os fins Além de graças Anéis de plástico Retentores Buchas e mancais Sempre preço justo Guaporé Rolamentos Há 28 anos Atendendo Londrina e região Com qualidade Bom atendimento É o nosso lema A Guaporé Rolamentos Está já no mercado Há 23 anos E aqui na Guaporé Nós já estamos Com a prática De 45 anos Somente no ramo De rolamentos Quando precisarem De rolamentos Vem na Guaporé Rolamentos Estamos aqui À disposição Sempre servindo bem Com honestidade E com tranquilidade Aranda Motos Peças e acessórios Para todas as marcas E modelos de motos Aqui você encontra Variedade em capacetes Capas de chuvas Botas e muito mais Aranda Motos Oficina com profissionais Treinados em todas as marcas Aranda Motos Há 26 anos Atendendo Londrina e região Com preço justo Primeiramente Vou me apresentar Para você Sou Vinícius Casange Sou de Apucarana Estado do Paraná E venho aí Com uma novidade Chama-se Personal Car O que é Personal Car? Personal Car É a pessoa que vai resolver O teu problema automotivo Tanto quanto Financiamento Ou Refinanciamento Na hora de comprar E vender o seu veículo Um problema mecânico Suspensão Elétrica Enfim Você que não tem tempo Ou não tem uma oficina De confiança Você vai contratar Os meus serviços Sou credenciado? Sim Tenho qualificação? Sim Pode pesquisar Vinícius Rafael Casange Que você vai me encontrar Nas redes sociais E vai encontrar lá Vários depoimentos também Sobre a prestação De serviços Que eu me disponho A fazer pra vocês Tá? Então Em resumo Precisa de assistência? Tanto na parte financeira Na parte jurídica Liga pra mim DDD 43 9 9615 5604 Lembrando Tô em Apucarana Mas atendo A região inteira Aqui Tá bom? Tem dúvida? Manda tua dúvida Pra mim no WhatsApp Vou te auxiliar Vou usar os parceiros Que eu tenho Tá? Na parte mecânica Na parte elétrica Na parte de financiamentos Torna a dizer Só trabalho com Empresas credenciadas Que tenham Qualidade E credibilidade Pra você Ter a segurança De fazer um bom negócio Precisa de um personal car? Vinícius Casange 99615 5604 Forte abraço Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Pra você Depósito Rolândia Tudo em materiais Para construção E acabamentos De primeira qualidade Depósito Rolândia Cobrimos qualquer orçamento É só ligar 3255 2000 Atendemos toda Rolândia E região Entregamos na hora E na sua construção Depósito Rolândia Aguarda a sua visita Aquele de pneus Tudo é mais barato Alinhamento Balançamento Cambagem Caster E suspensão em geral Baterias amortecedores Pneus recapados E remontes Para carros E camionetes Acessórios E rodas esportivas Tudo parcelado No cartão E de pneus Desde 1990 Você conhece Você conhece E você confia Boa Bahia 611 Londrina Restaurante Self Service Do Canto Convido a você Venha conhecer As novas e modernas Instalações Para o seu maior conforto Atrás do Viscard Da Higienópolis Refeições por peso A vontade Marmitex É só ligar Estamos chegando Restaurante do Canto Higiene total É o nosso lema Excelente cozinheiras Uma grande variedade de pratos Higiene total E um bom atendimento Planos contabilidade Abertura de firmas Contabilidade em geral Planos contabilidade Alerta você Quanto mais rápido Você entregar sua declaração Mais rápido virá sua restituição Estamos aqui em Manigá Aguardando você Planos contabilidade Confiança e credibilidade A sua empresa Bem assessorada Aqui na Uruguai 76 Londrina Você encontra a Jetta Multimarcas Carros seminovos Periciados Revisados Prontos para você Viajar tranquilo Jetta Financiamento com a menor taxa Conheça agora As nossas promoções É com você Ulisses Esse Fiesta Está com promoção Esse Fiesta 2011 1.6 completo Segundo dono Quatro pneu novo Impecado Vamos para 25,5 Esse cruze novo Fraquinha A Tirado aqui em Londrina Carro excelente Para viagem Para a família Final do ano Para passear É um carro 2014 Baixo quilometragem Está pedindo 50 mil Estradinha 2011 Completa Locker Cabine dupla Quem quer carregar a família E precisa de um utilitário Esse está excelente A Jetta Multimarca Tem mais opção Para você Tem uma Montana LS 2013 Completa Impecado Carro muito bom Carro peliciado Novinho Para 27,900 Um Asta 2011 Adivantes Segundo dono Manual Sancro Noto fiscal Carro impecável Pode ser seu Qualquer momento Quanto é o pé nele? 27,800 Carro impecável Não tem detalhe Esse Agile é 2013 Ele é excelente Para rodar no aplicativo 1.4 completo Está pedindo 28 mil Financiamento 100% Aqui Jetta Multimarca Estou aqui em Londrina Na rua Uruguai 76 Esquina Camaranhão E estamos com as promoções Muito boas E o pessoal Que puder Vim tomar um café Fazer uma visitinha Para nós Vou dar um descontinho Para vocês No mês de dezembro E novembro Telefone para contato É 0439 8439 7399 Chegou Um dia em semana Quero sair de casa Funk Brasa A gata desencarou Tô na pista Molecada Funk Brasa Um gole pro calor Mas um troco Outra gelada Funk Brasa A rua meu amor A lua namorada Funk Brasa Então danse Olho no lance Maricê no renonce Rezenha pro romance Funk Estilo simonal De manha racional De belo James Brown Danse Olho no lance Maricê no renonce Rezenha pro romance Funk Estilo simonal De manha racional De belo James Brown Rapapapara 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 É, hoje tá tendo mais A primeira edição De lugar fechado Do Brisa A gente teve abertura Já no mês passado Na Concha Acústica E hoje a gente veio até Aqui o Baracão Centro Pop Pra fazer a primeira Versão fechada Nessa segunda temporada Com bastante atração Atração Vinda de fora Outras atrações Programadas Pelos próprios moradores De rua Que é a quem Esse projeto Atende primeiramente Mas toda a comunidade É sempre bem vinda E convidada A participar Dos nossos Taraus artísticos O kart vai com as atividades Até mais ou menos No dia 15 de dezembro As suas últimas apresentações Ela culmina Com a apresentação Do balé O Quebra Nozes No Teatro Ouro Verde É um espetáculo Maravilhoso Na primeira semana De dezembro E é isso aí gente As inscrições Da FUNCART Já estão abertas Você De qualquer idade Você pode fazer teatro E vai ser Não é só pra quem Quer ser artista O teatro é bom Pro teu desenvolvimento Individual Pro seu Desenvolvimento Social Pra você conseguir Falar bem Em público Pra você estar tranquilo Nas suas atividades Onde dependa de público Então fica aqui O meu convite As inscrições abertas Na FUNCART Lá na Avenida Souza Naves Pra fazer a inscrição E participar O Ano de Bem Com a gente Das Filmas de Tiago Até o próximo São muito animados É muito gostoso A proposta É muito importante Entre a cultura E a assistência É uma parceria Que desde o ano passado Tem dado muito certo Olha Cada caso É particular Mas no geral A gente tem dificuldade Com a saúde mental Com o tratamento Da dependência clínica Dos transtornos Obrigada Nós estamos aqui No segundo sarau Da nova temporada Do Projeto Brisa É o segundo ano Da existência Desse projeto maravilhoso Que traz arte Pra pessoa Em situação de rua Hoje está sendo Aqui no Centro Dia Que é ligado Ao Centro Pop É um serviço Especializado De atenção Às pessoas Em situação de rua Que está realmente Muito animado Está maravilhoso Eles estão Se apropriando Desse espaço Estão se empoderando E a cultura Realmente está sendo Oferecida A essas pessoas O que é Maravilhoso Um orgulho Para a cidade de Londrina E eles participam mesmo Brisa Sem receio Com certeza É um dia De grande diversão Agora a gente tem A companhia Pop Show Que é um grupo de teatro Que nasceu do Brisa Então a galera Da Pop Show Realmente já Faz o show mesmo Sabe Ajuda animal O público E é um grupo Muito admirado Porque é um grupo De iguais Então eles se identificam muito Obrigada É um paraíso Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo YouTube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Para você Bateria Skype Free Agora novidade Dois anos De garantia Maior durabilidade Melhor custo-benefício Melhor assistência Do mercado Bateria Skype Há 33 anos Atendendo você Diz que já Entrega rapidinho Rapidinho É com você Saulo Sim Agora nós temos Lançamento no mercado A partir de agora Esse mês Bateria Skype Com dois anos De garantia Hoje a bateria Skype Já se encontra No mercado E a Pucarana E toda a região Para se dizer Até nível nacional 33 anos Estamos Casa das máquinas Vani Concertos Peças Acessórios Para todas as marcas E modelos de máquinas Industrial E doméstica Casa das máquinas Vani Há mais de 40 anos Atendendo a Pucarana E região Com melhor preço Orçamento sem compromisso E ainda 3x6 juros Para você pagar Estamos aqui Na João Cândido 437 A Pucarana Aguardando você Maldonado Calçados Calçados Sob medida Todos os tamanhos Botas Botinas Para montaria Sapatos sociais E coturnos Com preços imbatíveis Para empresas Desconto especial E ainda 60 dias Para você pagar Maldonado Calçados Orçamento sem compromisso Maldonado Calçados De Apucarana Para todo o Brasil Recentemente inaugurada Em Apucarana A Mini Agropet Gabi Oferecendo rações E tudo Para o seu animal De estimação Mini Agropet Gabi Em cada compra Acima de 50 reais Você ganha um balde Mini Agropet Gabi O pronto socorro Da ração pet Em Apucarana RL Refrigeração Assistência técnica Especializada Em lavadoras Geladeiras Ar-condicionado Freezes E microondas Todas as marcas E modelos RL Refrigeração Orçamento sem compromisso Buscamos e levamos Sem custo Ligue já Fale com o Samuel Super Auto Mecânica Do Sandro Especializada em motores Câmbios Suspensão Freios E direção hidráulica Super Auto Mecânica Preço justo E garantia em serviços É o nosso lema Passe aqui Classic Car Estética Automotiva Oferece funilaria Pintura Espelhamento Lavagem simples E completa Além de americana Classic Car Profissionais preparados Em veículos nacionais Importados E ainda Recuperação de carros Antigos Classic Car Profissionalismo É o nosso lema Comercial Apucarana Há mais de 30 anos Atendendo toda a nossa região Com materiais para construção De qualidade E com preço justo Comercial Apucarana Agora também com rações Para gatos Cães e peixes Das mais renomadas marcas Comercial Apucarana Todo nosso estoque Com preços imbatíveis Esquilo Motopeças Completa boutique Para motoqueiros Além de acessórios E oficina Com profissionais treinados Para cuidar bem Da sua moto Esquilo Orçamento sem compromisso Esquilo Moto Sua moto Merece o melhor Esquilo Motopeças Está atendendo no mercado Apucarana Em região Há mais de 10 anos Restaurante Gulas Comida caseira E mineira Por peso Ou a vontade Marmitex É só ligar 34237648 Estamos chegando Restaurante Gulas Aquele fogão mineiro Comida quentinha Saborosa Só pra você Hotel Central A melhor opção Para o seu pernoite Em Apucarana Quartos simples E suíces Todos com TV a cabo E internet Hotel Central Oferece ainda Aquele café da manhã Alô você aí Do Telenegócios Aqui é o Luciano Da Dakar Automóveis E eu tenho 4 promoções Novinho quilômetros Novinha Trinta e sete mil e oitocentos reais E a última oferta Pra você vir pra cá E fazer negócio É um Prisma 1.4 2012 Completo 80 mil quilômetros É uma relíquia Precinho 22 mil e oitocentos reais Você que está aí agora Me ouvindo Vem aqui na Dakar Tomar um cafezinho Vem conhecer a nossa loja Eu, o Fábio O David E você vai ser muito bem atendido A Dakar está aqui do lado Da Mofintintas E eu espero você Pro cafezinho Beleza? Você está assistindo Telenegócios Classificados ao vivo Pela TV E pelo Youtube Ligue já Anuncie grátis Estamos ao vivo Pra você Pimpolho Há 17 anos Vestindo seu filho Dos pés à cabeça Dos tamanhos Bebê e Tim Sempre com conforto E alegria Preço justo E com toda a qualidade Que os pequenos merecem Na Pimpolho Você encontra a nova coleção de verão Que vai surpreender Em cada detalhe E o melhor Cinco vezes sem juros Crediário facinho Facinho Cheque o cartão Pimpolho Ao lado da loja do barulho Captur Moda feminina de grife Qualidade em modinha E plus size Preço justo E parcelamento no cartão Blusas Vestidos Macacões Além de bolsas E acessórios em geral Captur Novo conceito em moda Atendendo toda a Pucarana e região Passe aqui Conheça nossos modelos A predileta Temos tudo o que você precisa Vazes ornamentais Bichos de pelúcias Mesas e cadeiras de plásticos Além de panelas de alumínio Bebidas e doces em geral A predileta A maior e melhor loja De variedades da cidade A predileta Convida você Venha conhecer nossa loja Você vai gostar Lara Sento Automotivo Oferece alinhamento Balanceamento Freio Suspensão Troca de óleo Mecânica em geral Lara Sento Automotivo Agora também com guincho Se precisar É só ligar Orçamento sem compromisso E aqui você encontra Cortesia e bom atendimento Trabalho em família Antônio Móveis Usados Compra, venda, troca De móveis seminóveis De qualidade Antônio Móveis Usados Entregamos e montamos Na sua residência Na hora da troca Maior valorização do seu E ainda parcelamos pra você Antônio Móveis Usados Aguardamos a sua visita Invicta segue Monitoramento 24 horas Via rádio Proporcionando a segurança Que você precisa Invicta segue Imagens em tempo real Em cada ambiente Dentro e fora Registrando o movimento Em torno e dentro do imóvel Invicta segue Cerca elétrica Afasta os indesejáveis Invicta segue Garantindo o seu patrimônio TH, manutenção de máquinas De lavar, centrífugas Vaporizadores Aspiradores Eletrodomésticos em geral Além de limpeza de bicos E recuperação de forno Do seu fogão Ligue já Vamos até você Com orçamentos sem compromisso TH, estamos aqui No pé da paineira Ao lado da borracharia Jardim Alvorada Apucarana Jardim Alvorada Jardim Alvorada Jardim Alvorada Jardim Alvorada Jardim Alvorada Obrigado.